Obrigado. A número regimental declara aberta a 26ª reunião ordinária da Comissão de Saúde da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito aos senhores deputados que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a ouvir a apresentação do relatório detalhado de informações pelo gestor do Sistema Único de Saúde do Estado, em cumprimento ao artigo 36, parágrafo 5º da Lei Complementar nº 141, de 2012, que dispõe sobre normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde e a receber, discutir e votar requerimentos. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Lisandro Carvalho de Almeida Lima, chefe de gabinete da Secretaria de Saúde, publicado no Diário do Legislativo em 31 de outubro de 2017, em resposta ao requerimento nº 1416, de 2015, informando que o montante de recursos financeiros destinados à construção do Hospital Regional de Divinópolis é de R$ 79 milhões e que foram pagos, até o momento, R$ 63 milhões. A presidência comunica que, a partir também desta reunião, todas as nossas reuniões serão transmitidas ao vivo no YouTube, através do canal da Assembleia de Minas. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas com o relator. Do projeto de lei nº 1583, em turno único, nós avocamos para a presidência a relatoria. Do projeto de lei nº 3.327, em turno único, designamos o deputado Bonifácio Mourão e do projeto 4046, em turno único, o deputado Wilson Batista. A presidência passa a relacionar os nossos convidados e registramos a presença da senhora Adriana Araújo Ramos, subsecretária de Inovação e Logística, e da senhora Poliana Cardoso Lopes, assessora de Planejamento, representando, nesse ato, o senhor secretário Luiz Sávez de Souza Cruz. A Poliana, subsecretária, já está à mesa, seja bem-vinda. Nós registramos a presença, com muita satisfação, de um grande parceiro dessa comissão, que tem feito questão de estar presente praticamente em todos os convites que a comissão lhe dirige, ao desembargador doutor Renato Luiz Dresch, que é o coordenador do Comitê Estadual de Saúde, representando o desembargador Herbert José Almeida Carneiro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Seja bem-vindo, doutor Renato. Muito importante a presença do senhor nessa reunião e em todas que o senhor participou, principalmente no debate que tivemos aqui sobre a judicialização da saúde, não só aqui, mas também em Montes Claros. Nós comunicamos a presença da senhora Délia Vilani Monteiro, coordenadora de fiscalização e avaliação de macrogestão do Estado, representando, neste ato, o conselheiro Sebastião Alvesio Ramos de Castro, que representaria o doutor Cláudio Couto Terrão, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. É outra providência que nós tomamos de convidar para todas as audiências públicas dessa comissão, ou pelo menos das mais importantes, um membro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, para que esteja presente e possa acompanhar as nossas sessões. Nós convidamos, e até o momento não chegou, o senhor promotor de justiça, Gilmar de Assis, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e de Defesa de Saúde, é o Caos Saúde. Nós comunicamos também a presença, com muito prazer, do senhor Eduardo Luiz da Silva, que é presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais, do COSENS Minas Gerais, outro grande parceiro, outro batalhador, incansável pelas saúdes públicas dos nossos municípios, representando no ato 852 secretários municipais, uma vez que o Eduardo é secretário municipal do município de Itaubiras. da senhora Júnia Guimarães, senhor presidente da Fundação Emominas, do senhor Edivar Pereira, diretor-geral da Escola de Saúde Pública, Edivaldi Pereira, diretor-geral da Escola de Saúde Pública, e da senhora Karina Nicole Ribeiro, assessora da Diretoria de Planejamento, de Gestão e Finanças da FEMIG. Nós registramos também, pedimos para tomar assento aí a nossa mesa, a senhora Jussara Silva Negromonti, chefe da Unidade de Gestão e Estratégia da FUNED, e Leandro Corrêa Ramos, ou, desculpa, Passos, assessor-chefe do Departamento de Controle de Qualidade da FUNED. Na qualidade de coautor do requerimento que deu origem a esta audiência, passo a tecer rápidas considerações, e, em seguida, passarei a palavra aos demais parlamentares, também coautores, para que façam uso da palavra. Bom, em primeiro lugar, além de agradecer a presença de todos, nós queremos que essa nossa audiência, essa nossa reunião, que é uma da reunião prevista na legislação mineira para a prestação quadrimestral de contas da secretaria, nós queremos cumprimentar a nossa subsecretária e os demais que já tivemos o prazer de cumprimentá-los, e dizer da importância desta reunião, principalmente no contexto que nós estamos vivendo na saúde pública ou com a saúde pública do nosso país e do nosso Estado. Nós entendemos que o governo de Minas, ele passa por uma situação caótica, uma situação muito difícil e, principalmente, entendemos que essa dificuldade da situação financeira do Estado, ela reflete diretamente na sua administração, nos seus mais variados aspectos, na educação, na saúde, na execução das obras, na execução orçamentária, mas, de uma maneira muito especial, nós temos uma preocupação muito grande com o que está acontecendo com a saúde pública aqui de Minas Gerais. Eu tenho procurado fazer visitas constantes a todas as regiões. Fizemos duas audiências da comissão, foram as únicas duas audiências que pudemos fazer fora desse recinto, uma delas em São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas, e a segunda audiência pública na cidade de Bocaiuvo, no norte de Minas. Tínhamos a pretensão de fazer pelo menos uma audiência das demais regiões, na região da Zona da Mata, no Jequitionha, no Triângulo, enfim. Mas, infelizmente, por questões de contingência financeira também, a Assembleia, ela está, a presidência, em comum acordo com os presidentes das demais comissões, ficou estabelecido que esse ano sejam apenas duas audiências públicas fora da comissão. Mas nós estamos nos reunindo várias vezes aqui durante o mês. A partir agora desse próximo mês, de outubro, nós estaremos realizando uma audiência pública todas as terças-feiras, aqui na comissão, a nossa reunião ordinária na quarta e também todas as quintas-feiras nós estaremos também promovendo uma audiência pública aqui na comissão de saúde. É uma maneira que tem, que nós temos, que nós encontramos, de poder atender a grande demanda. Nós temos pedido aí, são cerca de 130, 140 pedidos de audiências públicas da comissão de saúde, o que torna impossível. Então, nós procuramos agrupar em temas e estaremos realizando essas audiências aqui no recinto da Assembleia de Minas. Uma tentativa exatamente de mostrar essa dificuldade e de denunciar essas dificuldades às várias regiões, aos hospitais, aos municípios. Nós temos, a nossa preocupação é muito grande, Adriano, porque diuturnamente nós recebemos ofícios, e-mails, comunicações diversas de centenas de municípios que estão passando por uma situação jamais vista. Todos os municípios mineiros, todos, sem exceção, nenhum deles aplica menos de 20% das receitas líquidas dos seus municípios, dos seus orçamentos na saúde pública, todos. Existem municípios que chegam a aplicar mais de 30%. Eu fico até imaginando como é que o prefeito está fazendo, que mágica é essa que ele está fazendo, porque ele tem uma folha aí que gira em torno de 45%, é obrigado a aplicar 25% da educação e ainda está aplicando mais 30% do que está ultrapassando o 100% das suas receitas, dos seus orçamentos. Não sei como está conseguindo isso, mas estão fazendo. Agora mesmo eu tive o prazer de receber aqui na Assembleia a prefeita de Bocaiúva, ela está participando de uma outra audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e ela, ontem ela me ligou desesperada. Por causa, eu tenho um hospital que é municipal, esse hospital serve a toda uma micro região, os municípios vizinhos, eles colaboram dentro do limite mínimo do mínimo para a manutenção do hospital e eu estou tendo que bancar sozinho esse hospital, sendo que só pelos repasses normais e obrigatórios do Estado, o Estado deve a esse hospital em torno de 4 milhões de reais. Nós chegamos na situação e isso está acontecendo em todos os lugares. Hospitais fechando as portas todos os dias, outro dia mesmo foi o Galba Ortopédico, semana passada nós recebemos um apelo dramático do Hospital da Baleia, dramático, dizendo que se não houver um socorro ao Hospital da Baleia até o final do ano, eles terão dificuldades em manter as portas abertas, até mesmo em virtude da própria vigilância sanitária, que fez um rol de exigências do Hospital da Baleia e o hospital não tem como cumprir essas exigências, são importantes, são obrigatórias, mas se o Estado me pagar o que deve, eu cumpro imediatamente as próprias exigências da vigilância sanitária do Estado e do município de Belo Horizonte. Então, isso está acontecendo, fui ao sul de Minas, nós fomos ao sul de Minas, eu cheguei lá, encontrei com o Eduardo, falei, pelo menos aqui no sul de Minas, parece que nós vamos encontrar um ambiente mais acolhedor, mais tranquilo. E o que nós vimos no sul de Minas foi uma choradeira sem precedente. Os hospitais falaram, olha, precisa receber, os prefeitos precisam receber, os hospitais precisam receber. Isso acontece aqui na região metropolitana, no norte de Minas, no Triângulo, em todos os lugares. Então, a situação, ela é dramática. E o que a gente tem procurado, de certa maneira, entender e expressar o nosso entendimento, é que o Estado, ele é obrigado a investir 12% das suas receitas líquidas na saúde. Eu entendo que essa aplicação de 12%, ela pode ser variável. Se o Estado está arrecadando o X durante o mês, que se aplique os 12% daquele X arrecadado. Não importa que ele seja dentro do programado, abaixo ou acima. Se está arrecadando mais, se aplique os 12% a mais. Se está arrecadando menos, que aplique os 12% a menos. Mas não há essa preocupação, não há esse entendimento. E o secretário Sábio nos disse, a nós, membros da comissão, várias vezes, que, infelizmente, ele tem o controle orçamentário da saúde de Minas, mas não tem o controle financeiro da saúde. Falei, como assim Sábio? O secretário Sábio? Falei, não, nós ficamos dependendo dos repasses da Secretaria de Fazenda e da Secretaria de Saúde. E, na última vez que estivemos com ele, ele falou, olha aqui, esse mês mesmo, nós esperávamos um repasse de investimentos na saúde para fazer face aos programas que nós temos, à responsabilidade que nós temos, em torno de 600 milhões, e a Secretaria recebeu pouco mais de 150 milhões de reais, ou seja, 25%, 24%, 25% do que deveria estar recebendo. Isso é que nos levou a ter essa conversa com o presidente do Tribunal de Contas, e houve uma reação da Comissão de Saúde em que nós apresentamos um projeto, esse projeto está tendo alguma dificuldade em tramitar, e eu vou conversar com o presidente hoje, e esse projeto, ele estabelece que o percentual máximo que o Estado pode deixar para o ano seguinte e o ano passado ultrapassou mais de 45%. Nós estamos falando em 3,8 bilhões de reais que o Estado reteve esses recursos, fez aí a sua ginástica ou mágica orçamentária e foi colocado em e resta a pagar. Disse ao secretário Sávio que essa posição que a comissão está tomando e nós vamos tomar, para isso convocamos, desculpa, convidamos e temos aqui a presença de doutor Renato, um representante do Tribunal de Justiça, um representante do Tribunal de Contas do Estado, fizemos um apelo dramático ao Ministério Público, para que ele esteja presente também, para que ele possa testemunhar o que nós vamos ouvir aqui hoje e possa respaldar essa comissão, porque eu entendo, Adriana, que em última análise, quem venha a ganhar, se nós conseguimos avançar, é a população de Minas Gerais que depende do SUS, é a própria Secretaria, nós estamos reforçando a posição do secretário, porque, infelizmente, quem tem hoje a caneta na mão, que faz as determinações de onde vai ou não vai o orçamento, é a Secretaria de Fazenda, com o apoio do lado direito da Secretaria de Governo e o apoio do lado esquerdo da Secretaria de Planejamento. É esse o quadro que nós estamos vivendo aqui em Minas Gerais e, como consequência, o que nós estamos observando? Nós estamos observando que, a cada dia que passa, esse buraco se aprofunda mais e a população está sofrendo muito, os hospitais absolutamente incapacitados de cumprir as suas obrigações, os prontos-socorros abarrotados, lotados de pacientes e nenhum hospital pode fazer mágica também, porque se não paga o fornecedor, não recebe o medicamento. A situação é matemática. A saúde não tem preço, mas tem um custo muito alto. E esse custo é que nós estamos tentando perseguir, já tivemos com o senhor secretário várias vezes e nós vamos chegar até o governador do estado e expor para ela esse problema. Porque, com a devida vênia, nossa subsecretária Adriana, eu tenho certeza de que muitos dos programas que deveriam estar sendo cumpridos integralmente, eles vão estar hoje pela metade, eles vão estar hoje com execução mínima e programas importantes, programas muito importantes. Então, me desculpe se eu me aprofundei um pouco mais, mas é esse o sentimento que impera aqui na nossa comissão, independentemente de posições partidárias, políticas partidárias. Nós temos aqui deputados do PT, deputados do PCdoB, como o doutor Geraldo, doutor Wilson, doutor Mourão, o Antônio Jorge, também é um membro assíduo dessa comissão, foi secretário de Estado da Saúde, sabe o que nós estamos fazendo. O nosso objetivo é fazer com que o estado aplique o mínimo constitucional, o mínimo constitucional. Vieram algumas situações anormais aí durante esses últimos anos, o estado, por exemplo, teve acesso aos depósitos judiciais e nós esperávamos pelo menos que 12% daqueles depósitos judiciais que o estado foi lá e conseguiu, através de um projeto aprovado por essa casa, por esse parlamento, ele conseguiu ter acesso aí a em torno de 6 bilhões e pelo menos 12% desse projeto, desse acesso, alguns falam sequestro, enfim, foi disponibilizado ao estado, não chegou à saúde. Houve a venda da folha do estado para um banco, também esperávamos que viesse os 12%, 2 bilhões, esperávamos que viesse os 12% e não chegaram aos 12%. Agora o fundo imobiliário, o refis e várias outras circunstâncias que o estado arrecada, dinheiro novo que entra e para a saúde mesmo não sobra nada. Então é um panorama, infelizmente, nós gostaríamos de que essa audiência possa transcorrer da melhor maneira possível. Pediríamos aí aos expositores que fossem o mais suscrito possível, o mais objetivo possível, sem omitir detalhes, sem omitir números, para que a gente possa, então, com base nessa prestação de contas, nós remodelarmos as nossas ações e continuar perseguindo os investimentos da saúde pública de Minas Gerais, que deixam a desejar, que deixam a desejar. Nós vamos passar rapidamente a palavra aí aos nossos membros da mesa, aqui aos nossos deputados, eu pediria também que fosse bem objetivo para a gente, porque nós vamos ter mais ouvido que eu falar, mas eu não poderia deixar de fazer essa exposição, até mesmo para direcionar a nossa tônica de debates, nessa manhã, aqui na Assembleia. A desculpa também, queríamos registrar a presença, agradecer, do Sr. José Pereira de Souza, conselheiro estadual de saúde, relator da Câmara Técnica de Orçamento e Financiamento do Conselho Estadual de Saúde, representando Ederson Alves da Silva, que é o vice-presidente. Passamos a palavra ao nosso vice-presidente da Comissão de Saúde, Dr. Wilson. Gostaria aqui, inicialmente, de agradecer a todos os participantes desta audiência. O nosso presidente, o Carlos Pimenta, já foi bem claro a respeito da falta de financiamento para os investimentos em saúde no nosso Estado. Mas eu acrescento ainda a essa falta de investimento e que agrava muito também, hoje, a qualidade de atendimento à saúde pública em Minas Gerais, e ainda também alguns desperdícios. Nós vemos alguns investimentos que não estão dando assistência a nenhum paciente. Nós temos aí no Estado inúmeras unidades de pronto-atendimento, UPAs inacabadas, aquelas que foram terminadas, nenhuma delas é prestando nenhuma assistência. Então, eu me preocupo muito, não só com a falta de investimento, mas também do investimento sendo mal feito. E é isso que faz que, a cada dia, agrave mais a condição dos nossos doentes no Estado. Eu sei que essa situação caótica, ela não é, historicamente, ela vem sendo agravada a cada ano. As dificuldades na saúde, elas são de muitos anos. Desde quando eu entrei na faculdade de medicina, eu vejo essa lamentação, eu vejo essa falta de investimento na saúde, os pacientes enfrentando filas, pacientes sem acesso aos exames aliados a diagnósticos das doenças. E eu vejo que, depois de 20 anos, não se melhorou praticamente nada. E temos visto, assistido diariamente, um agravamento preocupante. Hoje, inúmeros pacientes não têm acesso àqueles tratamentos, sabidamente, evidentemente, importantíssimos para a cura da doença. E muitas doenças sendo tratadas em fases avançadas, com custos muito mais elevados, porque não teve a oportunidade de ser tratada naquele momento onde o paciente poderia ter a sua cura e com custo muito menor. Então, além dos investimentos que são muito abaixo do que é necessário, nós ainda convivemos com desperdício, com investimentos distorcidos e, infelizmente, quem realmente sofre isso é o paciente que tem como única forma de tratamento o SUS. E hoje nós assistimos isso diariamente, pacientes com doenças agravando em casa ou, às vezes, internados em hospitais que não estão preparados para dar nenhum atendimento àquele paciente. Então, eu acho que é isso. Nós estamos aqui hoje mais para ouvir como vai ser essa apresentação, esse relatório, como está sendo feito isso na Secretaria de Saúde, para que a gente possa, junto com a Comissão de Saúde, ser mais um ator para minimizar essa condição dramática da saúde em Minas Gerais. Obrigado, doutor Wilson. Passamos a palavra também para os seus rápidos cumprimentos aí, o nosso decano da Casa, grande deputado, Bonifácio Mourão. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, distintos convidados, nós queremos também ser objetivos e rápidos, mas como eu tenho que participar dentro de pouco tempo da Comissão de Justiça, senhor presidente, nós vamos aproveitar esses momentos para ratificar as palavras de vossa excelência, o deputado doutor Wilson, e dizer que, na verdade, é lamentável o descaso que tenha acontecido com a saúde em Minas Gerais e com outras áreas. Quando vossa excelência falou e mostrou as questões da saúde, nós ficamos pensando aqui também, na área da educação, por exemplo, ontem mesmo eu fui procurado por alguns prefeitos, dizendo que o Estado não repassa as verbas devidas ao transporte. De oito repasses, o Estado repassou apenas três, está cinco prestações atrasadas. Isso na área da educação. Na área da segurança pública, nós estamos vendo caótica, a violência aumentando cada vez mais. Então, esses pilares, saúde, educação, segurança pública, a gente está vendo que estão sendo a marca negativa do atual governo do Estado de Minas Gerais. E essa questão, o deputado Carlos Pimentel, nosso presidente, mostrou bem, que o governo tem conseguido algumas arrecadações extras, a exemplo dos depósitos judiciais, da folha de pagamento, vendida, e assim por diante. Agora, o governo Pimentel tem alegado que tem um crédito muito grande com a União, está dizendo que deve 88 bilhões e que tem um crédito de 135 bilhões. Isto nas alegações do governo. Não é dívida consolidada. A dívida consolidada é a de Minas Gerais, dos Estados brasileiros, com a União, coisa que vem desde 1998, há muitos anos, ainda no tempo de Fernando Henrique, quando foi consolidada a dívida e os Estados assumiram aquela questão. Hoje, com os juros e as correções, Minas devem à União R$ 88 bilhões. E o governo de Minas está alegando que tem R$ 135 bilhões para receber. Mas isto, nas contas do governo de Minas. Não passou ainda pelo cálculo final do Congresso Nacional e nem pelo cálculo do Tribunal de Contas da União, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal julgou essa questão de crédito dos Estados, relatiza a lei Candir, e chegou à conclusão com o Tribunal de Contas da União, que tem que calcular quais são os créditos dos Estados. E Minas está dizendo que tem esse crédito. Ora, se tivesse, seria uma maravilha. Todos nós estaríamos lutando para receber realmente. Agora, preciso demonstrar que tem e receber, que nós estamos precisando de mais. Olha o que está acontecendo na área da saúde. O governo tem alegado que esse crédito com a União é que tem prejudicado obras na falta total e absoluta de obras. Mas como é que não acontecia isso nos governos passados? Nos governos passados, por exemplo, nós não víamos hospitais fechando, como está acontecendo, carência de remédio. Não existia, não era o ideal, estava longe do ideal. Mas não estava na situação, estava longe do que está acontecendo atualmente. Nós víamos, por exemplo, a construção dos hospitais regionais. Por que os hospitais regionais? Para conter a demanda do interior para a capital, em caso de urgência e emergência, nesse programa. E os hospitais regionais estavam em franca construção. Eu estou, por exemplo, na minha região do Vale do Rio Doce, o governador Varadás, tem um hospital regional que está 80% pronto e as obras paralisadas desde o início do atual governo. O mesmo acontece em Tiofantone, em Montes Claros, em Divinópolis, em várias cidades-polos de Minas Gerais. O objetivo é conter a demanda para a capital que não está suportando. E as pessoas morrendo na estrada por falta de medicamento, por falta de tratamento adequado para os seus problemas, principalmente as pessoas que dependem do SUS, as pessoas mais carentes. Nós colocamos no orçamento do Estado, o governo mandou e nós aprovamos, por exemplo, a cidade de Governador Varadás, Montes Claros e Tiofantone, para os hospitais regionais, cerca de 25 a 30 milhões para cada um dos hospitais, para terminar as construções. E o governo não fez absolutamente nada. Os hospitais estão sendo depredados. Eu estou mostrando, além daqueles leitos que estão sendo fechados, das áreas fechadas nos hospitais e de hospitais fechando, aqueles em construção estão com as obras completamente paralisadas. Isso aí não tem nada que justifica. Nós estamos aqui, na presença do presidente do Cosemes, eu lembro que o Cosemes, no presente ano, em junho deste ano, fez um cálculo mostrando que o Estado estava devendo R$ 1,559,927,917 aos municípios. Isso em junho deste ano. Nós não temos notícias do Estado ter repassado nada. Deve ter aumentado cada vez mais essa dívida. E como é que os municípios podem suportar a situação dessa, como mostrou muito bem o nosso presidente Carlos Pimenta? Os municípios não têm a menor condição. Tudo recai em cima dos municípios. E o Estado, enquanto isso, o governador do Estado está distribuindo medalhas, como distribuiu tantas em Diamantina, de homenagem. Ele mesmo recebeu medalha. De homenagem. Homenagem por quê? É preciso que o povo de Minas Gerais enxergue essas coisas. Homenagem por quê? Qual é o mérito em deixar a saúde como ela está em Minas Gerais? A educação, a segurança pública, a ausência total e absoluta de obras. Isso não faz o menor sentido. Então, nós ratificamos as palavras do nosso presidente, do deputado Dr. Wilson, de todos os deputados desta comissão, que é uma comissão de fiscalização permanente e que tem desempenhado o seu trabalho nesse sentido. Nós não temos o poder deliberativo, mas temos o direito de fazer a cobrança, de fazer a fiscalização e o dever de efetuá-las com dignidade, com afinco, com muita dedicação. É o que nós estamos procurando fazer ao longo do tempo. Muito obrigado. Obrigado. E passamos também a palavra ao deputado Dr. Geraldo Pimenta. Bom dia para todo mundo. Quero saudar aqui, na pessoa do nosso presidente, Carlos Pimenta, os colegas deputados e todos os convidados aqui para essa audiência. Meus amigos, a primeira coisa é uma saudação rápida, mas a primeira coisa é concordar e partilhar da posição do nosso presidente, do Carlos Pimenta, com relação ao mínimo constitucional para a saúde. Acho que em qualquer situação de bonança ou de crise, a gente tem que garantir os 12% para a saúde no Estado. Agora, a segunda questão também é dizer que toda essa situação que a gente está vivendo aqui na saúde, essa crise na saúde, a gente não pode negar. E aí eu discordo, meu colega e conterrâneo, Morão, dizer que a situação nacional é que determina toda essa situação também que a gente está vivendo. Congelar gastos sociais como o da saúde por 20 anos, gente, são 400 bilhões que nós vamos ficar, que o SUS vai ter a menos nesses 20 anos. A depressão que a gente está vivendo na economia tem levado a situações dramáticas nesse país mesmo. E se rebelar contra essa dívida, que o Estado paga 400 milhões todo mês, nós temos que unir Minas Gerais no acerto dessas contas mesmo, porque 400 milhões de reais todo mês para a União é um rombo nas questões sociais de Minas Gerais, que tem criado muitas dificuldades para todos nós. Tiradentes se rebelou lá atrás contra a Coroa, contra o Quinto, contra a Derrama. Itamar Franco, na década de 90, se rebelou contra a política de Fernando Henrique e decretou uma moratória e não pagamento da dívida de Minas, Estado quebrado. E hoje, com essa situação que Minas está vivendo? Nós temos crédito, sim, da Lei Candir, nós temos crédito, sim, e me parece que a Fundação João Pinheiro que calculou esse montante aí. Então, nós temos cobrado do governo federal mesmo, esses recursos para Minas, que vai socorrer mesmo a saúde, vão trazer esse recurso para a gente garantir esses 12% do mínimo para a saúde. Presidente, para encerrar e para ouvir aí os convidados, a Secretaria de Saúde, eu quero só partilhar mesmo da defesa dos 12% em qualquer situação. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado doutor Geraldo. O deputado Antônio Jorge vai usar da palavra no decorrer da nossa reunião. Principalmente vamos ouvir a subsecretária Adriana, depois do nosso desembargador doutor Renato. Então, Adriana, a senhora está com a palavra. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do deputado Carlos Pimenta, dizer que é um prazer estar aqui, mais uma vez, apresentando o secretário Sávio, embora não seja, embora nós não tenhamos aquelas informações desejadas por todas, que é o cumprimento dos 12%, faço das palavras do deputado Carlos Pimenta as minhas e a do secretário Sávio também. Como muito bem ele colocou, infelizmente a Secretaria de Saúde não tem a gestão financeira dos 12%, o que é um descalabro, na verdade, onde nós temos essa obrigação de empenhar, empenhar, empenhar e criar mais dívidas, o que traz essa cobrança para a secretaria, e, na verdade, existe esse descolamento entre o orçamentário e o financeiro, que hoje, da nossa primeira apresentação que nós fizemos aqui, girava em torno de 3,5 bilhões e hoje a situação não é diferente. O que vem acontecendo na prática, como eu já coloquei aqui outras vezes também, é uma dívida grande inscrita de restos a pagar, que veio de 2014 para 2015, girando em torno de 1,5 bilhões, 1,8 bilhões. Essa dívida foi assumida pela gestão atual em 2015, e esse valor de restos a pagar vem se acumulando. Como os senhores poderão ver na apresentação, esse ano só de restos a pagar já foram pagos quase 2 bi. E o que os valores assumidos esse ano acabam que giram em torno de vão se acumulando. Com 2 bi, provavelmente passará para o ano que vem se continuar nesse ritmo, desse desempenho, mais ou menos uns 3 bi. E aí é a nossa grande preocupação, eu acho muito importante a presença aqui do Tribunal de Contas, que como que essa questão ficará no último ano de gestão, em 2018, desse cumprimento. Será que vai ser possível, mais uma vez, um termo de ajuste de gestão, como foi feito na gestão de 2014, no final de 2014? Isso é uma pergunta que nós também queremos saber. A realidade é essa, a cobrança na Secretaria da Fazenda, nos outros órgãos de governo, junto ao governador, é diária, pelo secretário Sávio, por essa liberação financeira. Infelizmente, a Secretaria de Saúde está atrasada com todos os seus programas, sem exceção. O que vem comprometendo, sim, as obras, o que vem comprometendo a entrega de medicamentos, o que vem comprometendo os procedimentos, o que vem comprometendo o custeio dos programas hospitalares, a exemplo aí do PROSP, o que vem comprometendo Rede Cegonha, Rede Resposta, todos os programas. No ano passado, nós tivemos uma realidade de uma liberação financeira mensal girando em torno de 250 milhões. Esse ano, deputado Carlos Pimenta, a nossa realidade está girando em torno de 150 milhões. 130, 150 milhões. E é exatamente essa cobrança que nós temos feito de forma recorrente. No início do ano, nós tínhamos a expectativa do IPVA, com o aumento da arrecadação, e isso, infelizmente, não se mostrou eficiente para a área da saúde. Depois, agora hoje, nós estamos aí com a expectativa do Refis, que foi exatamente essa promessa que nós tínhamos aí de 500 a 600 milhões. E, infelizmente, também, mais uma vez, não se efetivou. Nós temos hoje, no mês de setembro, o que nós tivemos na liberação foram 60 milhões de reais, até hoje. Então, enfim, é uma briga do secretário Sávio, é uma briga nossa, diuturnamente nós temos lutado por esses 12%. Nós temos lutado para que, efetivamente, o secretário da Saúde tenha gestão, não só orçamentária, mas também financeira, sobre a execução do que... E, minimamente, o que nós temos cobrado também, é que, se nós não tivermos o controle financeiro e o controle da execução, que, minimamente, nós tenhamos um planejamento, que nós tenhamos reivindicado isso através do Ministério Público, nas reuniões de secretariado, que não seja dado um planejamento mínimo, para que a gente pactue com os fornecedores, para que a gente pactue com os municípios, e fala, olha, vocês terão aí 200, 300 milhões por mês, ou terão 100, 200, mas, infelizmente, o que vem ocorrendo são espasmos. Em cima de uma grande cobrança, em cima de algum hospital que fecha, ou em cima de algum fornecimento que se interrompe, vem uma liberação. Então, o que a gente cobra, e eu acho que esse quórum aqui, ele é muito importante para nos ajudar nessa cobrança, como o nosso presidente já colocou, é que exista esse comprometimento, esse planejamento com a saúde. A saúde realmente está carente de recursos, ela está deficitária, ela está deixando de fazer as suas entregas, que são entregas importantes, e que, infelizmente, nós não estamos cumprindo, mas o que eu quero deixar claro é que a Secretaria de Saúde, ela, diuturnamente, vem cobrando isso a todos os fóruns. Então, que esse aqui sirva, que seja mais um espaço para que a gente possa fortalecer essa cobrança, e quem vai ganhar no final das contas com toda essa cobrança é a sociedade, quem espera os nossos serviços e produtos. Eu não vou me estender aqui, acho que são muitas pessoas que estão inscritas a falar, a fazer suas apresentações, mas eu estou à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários ao longo do debate, e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Nós agradecemos a senhora Adriana, a nossa subsecretária, e o que impede, na verdade, essa comissão, até mesmo, de estudar, doutora Adriana, uma posição mais drástica, mais séria, não mais séria, mais drástica, mais contundente, que as nossas posições, graças a Deus, são pautadas na seriedade, até mesmo de pensar na possibilidade de uma intervenção federal na saúde pública de Minas Gerais, como aconteceu no estado do Rio de Janeiro e aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, é exatamente esse sentimento que a senhora hoje aqui, de uma maneira muito, bastante corajosa, bastante transparente, vem dizer das dificuldades e da luta que a secretaria trava para tentar conseguir mais recursos. Se não fosse esse entendimento da própria secretaria, do próprio secretário, da secretária de junta, dos técnicos, que muitas vezes ficam constrangidos quando a gente vai até a secretaria e denunciar, como foi 15 dias atrás, um mês atrás, que nós fomos lá para denunciar, o atraso no reparto dos recursos do SAMU, do Macrodorte, do Norte de Minas, quatro meses de atraso. E quando fizemos essa denúncia, eu senti até o constrangimento da diretora lá da área de urgência e emergência e tive pena dela. Olha, já conversei com o Sábio, é importante conseguir, porque se o SAMU parar, aí pronto, acabou, não tem nada que pensar mais não. É que socorre a pessoa na rua, é que socorre infartada, é que socorre a pessoa que é atropelada, que leva um tiro, que está doente, e estavam já os municípios cumprindo a sua parte, a União cumprindo a sua parte, o Estado com quatro meses de atraso, não só do SAMU Macrodorte, mas de todos os SAMUs. Houve um esforço muito grande e colocou-se em dia os recursos do SAMU. Então, eu quero confessar também, Adriana, que o que você falou aqui é que cria até um certo, vamos dizer assim, um freio aí nas nossas vontades, juntamente com o Cosemos, ali o Eduardo vai falar daqui a pouco, para a gente poder levar essa questão a um nível maior. Porque quando você vê as UPAs paradas, são 60 e tantas UPAs paradas em Minas, e eu estive lá no Ministério da Saúde conversando com o secretário, o Ricardo, o secretário, o ministro Ricardo, e com o doutor Francisco, que é o secretário executivo do Ministério da Saúde, eu falei, não, espera aí, tem alguma coisa errada. Os nossos repassos para Minas Gerais estão rigorosamente em dia, do Ministério da Saúde para Minas. E aí? E onde é que está esse dia? Então, são perguntas que a gente está tentando descobrir. Eu tenho tido um comportamento muito rigoroso com o secretário Bicalho, da Fazenda, que é conterrâneo nosso, lá do Norte de Minas, lá de Salinas, e ele falou assim, doutor Carlos, aumenta a arrecadação de Minas que eu passo os recursos. Mais uma vez, falei, não, não é isso, secretário. Se arrecada 200 milhões, 12% de 200 milhões tem que ir para a saúde. Se arrecada 1 bilhão, ou se arrecada 3 bilhões, ou 4, ou 5 bilhões, os 12% tem que ir para a saúde. A nossa briga é essa. No momento em que ele cumprir os repassos para a saúde, nós encerramos até qualquer discurso aqui da Comissão de Saúde, mas não está fazendo isso. E eu pergunto, se um prefeito, representante do Tribunal de Contas, está aí, se um prefeito de Minas deixar de aplicar os 15% na saúde, ou 25% na educação, o que acontece com ele? Ele fica absolutamente inadimplente de receber qualquer recurso público, e, se ficar de uma gestão para a outra, ele fica impedido de disputar o mandato eleitoral. Por que esse olhar complacente com o governo e não ter o mesmo olhar com os prefeitos, que estão também passando pelas mesmas dificuldades, ou talvez até maiores? Então, é esse a alma da nossa história, é o nosso que nós estamos perseguindo, e vamos continuar, pode ter certeza. Eu vou passar a palavra ao doutor Renato. Doutor Renato Luiz Dresch, Dresch, tem feito um grande trabalho, ele é responsável por um trabalho bacana aqui em Minas Gerais, que está servindo de exemplo a todas as outras estadas do Brasil todo, que é na área da judicialização, estabelecendo protocolos, normas, para poder ditar o comportamento dos juízes pela Minas toda, pelo Estado todo, porque muitas vezes a gente vê um juiz tendo um comportamento e outro tendo outro comportamento, porque não tinha um parâmetro. E o doutor Renato está trabalhando exatamente nisso. Por não, doutor Renato, só tenho a palavra. Mas antes eu queria só registrar a presença da Ariete Domingues de Araújo, diretora do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, e dos sete conselheiros que estão aqui presentes, fazendo parte da nossa audiência, é muito importante a presença dos senhores e das senhoras aqui hoje, até mesmo para que a gente possa ter esse relacionamento mais estreito com o Conselho Estadual de Saúde, porque até então esse conselho para mim tinha uma placa branca, era muito ligado às determinações do Poder Executivo, infelizmente o nosso pensamento, não é meu não, é de todo mundo, e a presença de vocês aqui hoje, do nosso companheiro, dos nossos companheiros que estão acompanhando a nossa sessão, isso vem atirar essa ideia que a gente tem e estabelecer essa parceria com o Conselho Estadual de Saúde. Muito obrigado pelos senhores. A palavra do doutor Renato. Bom dia a todos. Deputado Carlos Pimenta, presidente dessa comissão, deputado Luiz Batista, deputado Geraldo Pimenta, doutor Antônio Jorge, é um prazer estar aqui mais uma vez. Nós, judiciários, estamos aqui para compreender um pouco o que ocorre nos gastos com a saúde, porque a judicialização é um efeito, a judicialização tem que ser tratada como um efeito, mas precisamos compreender quais as razões pelas quais chegar no Poder Judiciário, e as demandas têm aumentado bastante no país inteiro, e se vê que realmente subfinanciamento, quando tem financiamento, cai no Poder Judiciário. A minha preocupação, na verdade, não é de aumentar ou diminuir a judicialização. Se não tiver financiamento, ela vai crescer. A minha preocupação que eu tenho é termos um Judiciário mais qualificado, que nós possamos conceder tudo que as pessoas têm direito, mas apenas que têm direito também. Até por conta disso, estamos amanhã assinando um termo de cooperação pelo Comitê da Saúde com o Tribunal de Justiça para tentar criar câmaras de apoio técnico em todo o Estado. Os municípios se interessam, disponibilizam técnicos para dar apoio ao magistrado, ao juiz, de modo que o juiz, quando recebe uma liminar, que ele possa ter um apoio técnico, que ele possa dizer se tem evidência, não tem evidência, tem na política pública, não tem na política pública, até para compreender que nós, o Poder Judiciário, o magistrado sente muita angústia também. Se nós temos notícias no país inteiro, eu percebo que 45% de restos a pagar é em saúde, deputado. Isso é muito dinheiro, é muito dinheiro, e isso acaba caindo na judicialização. E o Poder Judiciário da Ordem de Cumprimento não é cumprido e como é que ficaria, como é que fica o descrédito do Poder Judiciário? Eu não tenho dúvida, aí realmente, eu tenho uma posição jurídica, que não há que se falar em ameaçar de prisão, gestor, mas tem que ter bloqueio de verba. Aí o Poder Judiciário faz bloqueio de verba, tumultua ainda mais o orçamento. Mas nós não podemos ter um resto a pagar de 45%, não tem gasto de 12%, que é uma previsão constitucional dos 12%, não poderia limitar os 12%. Aí acaba recaindo o Poder Judiciário. Então, a preocupação nossa, realmente, é de termos um pouco de conhecimento do que está acontecendo, para que eu possa repassar os magistrados. Porque magistrado, quando começa a julgar, tem um anúncio de morte, informação de subfinanciamento da saúde. É uma realidade. e ele acaba julgando com preconceito. Nós tentamos criar apenas uma racionalidade no Poder Judiciário, para que possamos decidir tecnicamente. Mas, pelo estado de coisas que nós temos, a judicialização vai crescer. Vai crescer, sim. O resto é pagar 45%, ordem judiciária não cumprida, e o magistrado vai dar ordem de bloqueio de verba. E, quando bloqueia a verba, o judiciário bloqueia a verba de onde estiver. Como o secretário da Saúde não tem o controle financeiro, vai sair da onde? Vai sair do orçamento do tesouro. Eventualmente, outra área vai ficar descoberta de financiamento. Então, estamos aqui realmente para compreender um pouco o que ocorre com o financiamento da saúde, para que eu possa trabalhar com o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, a presidência possa trabalhar com os magistrados e demonstrar o que está acontecendo. Trabalho com qualificação de magistrado, trabalho com a tentativa de demonstrar que devemos, sim, conceder tudo e que a saúde é um direito humano fundamental social com acesso universal igualitário e de diretriz de atendimento integral. Essa é a nossa posição. Mas eu tenho muita preocupação também quando o magistrado concede algumas medidas que não têm amparo técnico. A preocupação minha é essa. Então, eu estou aqui para compreender o que está acontecendo. Obrigado pela presença. Muito obrigado, doutor Renato. A posição do senhor é muito consciente, responsável, e ela vai resolver esse problema, a normatização, o apoio das câmaras técnicas aos magistrados que nós temos em todo o Estado. Mesmo aquele juiz de primeira instância que está lá na região distante, às vezes, sem acesso a informações, sem até condições de nomear um técnico para poder auxiliá-lo, seja médico, alguma coisa assim nesse sentido, e muitas vezes ele fica sem saber. e, às vezes, toma uma decisão de acordo com aquele momento até de muita emoção, porque está julgando a vida humana. E esse trabalho que o senhor está fazendo vai ser fundamental. Fundamental. Nós queremos apoiá-lo em tudo, respaldar as posições de Vossa Excelência, além de agradecer muito a presença do senhor. Vou passar a palavra ao companheiro Eduardo, que é presidente do COSEMES, representando aqui 853 municípios. Muito obrigado pela presença, Eduardo. Bom dia, deputado. Carlos Pimenta. Bom dia, Adriana. Deputado Mourão. Doutor Wilson. Deputado Geraldo. Antônio Jorge. Eu queria, ao longo da fala de todos que já explanaram, destacando alguns pontos, eu queria voltar a alguns deles. eu queria concordar plenamente, e eu acho que nesse ponto, Adriano, o nosso discurso, tanto César e Cosemes, está extremamente alinhado quando nós não conseguimos compreender por que que o gestor estadual da saúde, ele não é o gestor financeiro da saúde, como reza, como diz o regramento do SUS, que é imposto aos 853 municípios de Minas, aos 5 mil e tantos municípios do nosso país e aos nossos estados. Esta é uma discussão que deve ser feita insistentemente dentro do governo, e eu acho, deputado, que esta casa ela tem um papel fundamental nessa discussão. porque nós não podemos ter que estamos vendo neste momento, por exemplo, a Segov editando uma portaria liberando dentro do orçamento da saúde com impacto financeiro na atenção primária e na média e alta complexidade, recursos para municípios. acho que esse papel tem que estar dentro, assentado dentro de uma política, dentro de uma discussão pactuada entre os seus pares, SESI e COSEMES, para que a política de saúde do Estado de Minas Gerais não seja uma política discricionária, e sim uma política republicana que contemple a necessidade de saúde dos 853 municípios de Minas Gerais. Essa resolução, estou tentando recuperá-la aqui, porque dá, são tantos problemas, a cabeça já não está, não está conseguindo, é a resolução 5841 de 10 de 8 de 2017, com recurso da ordem de 15 milhões e 800 mil reais, beneficiando para custeio alguns municípios. Eu fico pensando se todos os outros municípios não contemplados pela resolução, se eles não passam pelas mesmas dificuldades de custeio do seu serviço de saúde. Esse é um ponto fundamental. Eu acho que em qualquer instância de pactuação, qualquer recurso, qualquer recurso que seja proposto para custeio, será bem-vindo à saúde e nós, COSEMES, não seremos contrários. Mas que isso esteja dentro da saúde e não discricionariamente por outras secretarias. concordar também com todas as falas que mostram que estamos à beira do caos na saúde de Minas Gerais. Hospitais fechando, cenário que já foi posto, hospitais fechando, eu posso citar Diamantina, Caratinga, Ponte Nova, Fabriciano, Teoflotone, e a grande maioria dos 480 e poucos hospitais de Minas Gerais com enormes dificuldades para cumprir aquilo que é o seu papel. Mas, para além de pensar nos hospitais, precisamos também, deputado, pensar na atenção primária, pensar que os recursos que deixaram de ser pago desde o último quadrimestre de 2016, e aí estamos falando de recursos da ordem de 140 milhões, eles fazem falta para os municípios cumprir o seu papel de prevenção, promoção e educação em saúde. E aí, numa lógica que todos nós conhecemos, todos nós técnicos da saúde conhecemos, quando não fazemos uma atenção primária efetiva, nós vamos chegar nos hospitais. Então, a lógica de investir na atenção primária, os médicos aí sabem, é para que o paciente não chegue não chegue nos prontos-socorros, não chegue nos hospitais. Mas, infelizmente, em Minas Gerais, estamos passando por essa dificuldade de fazer atenção primária com qualidade, porque falta recurso. Claro que o financiamento não é o único instrumento de gestão da atenção primária, mas ele é um instrumento importante. importante. Queria lembrar da dificuldade na assistência farmacêutica, e é isso, acredito que em torno de 70%, 80% das ações de judicialização no nosso Estado, elas estão em cima do acesso aos fármacos, e se nós não temos uma assistência farmacêutica efetiva, a tendência é judicializar os municípios, é porque eles estão mais próximos, e o entendimento dos promotores e dos juízes é, infelizmente, vamos judicializar quem está mais próximo. Lembrar que essa conta acaba sobrecarregando ainda mais os municípios, que em Minas Gerais, no ano de 2016, fecharam, em média, em torno de 23,2% de aplicação em saúde. em média em Minas Gerais. 23,2% que foi aplicado pelos municípios, não computado aqui, o deputado Carlos Pimenta, o deputado Antônio Jorge, que é um defensor dos consórcios de saúde, não computado a produção e o investimento em consórcios. Que agora pactuamos na CIB uma deliberação que vai apurar o que vai ser produzido pelos consórcios. E aí nós teremos realmente uma capacidade de saber o que que os municípios estão investindo a mais do mínimo constitucional proposto pela legislação. dizer que o papel dos órgãos de controle neste momento de crise e para garantir o investimento real dos 12% na saúde em Minas Gerais é fundamental. E aí eu conclamo o colega do Conselho Estadual para que nós possamos fazer essa discussão muito seriamente na direção, na mesa diretora do Conselho, porque quando nós usamos o estratagema de empenhar e deixar em resto apagar, nós estamos limitando o acesso ao direito fundamental, que é o direito à saúde. Então, quando nós, Estados, União e municípios, cumprimos aquilo que está proposto na lei, mesmo que no caminhar e nas discussões da política da saúde nós vamos criando outras estratégias, mas nós estamos garantindo pelo menos o financiamento daquilo que está posto. Estamos em meio, deputado Antônio Jorge, a uma discussão seríssima que já se arrasta há três anos da política hospitalar. Estamos em vias de pactuá-la, na próxima CID, uma discussão que tem sido muito cara, tanto para o Cosemes, quanto para a SES, e aí, nesse ponto, eu vou destacar todo o papel, toda a competência que a SES tem colocado para fazer essa discussão, junto com os técnicos do Cosemes, com a comissão que foi tirada com participação de várias regiões dos municípios, para que nós possamos olhar para essa política e fazer com que os nossos hospitais realmente tenham uma efetividade nas ações propostas para a saúde do povo de Minas Gerais. E, para finalizar, gostaria de lembrar que, além das UPAs, deputado, temos obras inacabadas em todo o Estado. Temos hospitais, UBS, UPAs, e temos, não tivemos, nesses últimos três anos, nenhum investimento para a conclusão das obras, tanto de hospitais quanto de UBS, que estavam propostas nesse Estado. Então, eu acho que esse cenário é um cenário em meio a uma crise que é inegável, mas que precisamos priorizar a saúde no Estado de Minas Gerais. Numa de suas falas na CIB, o secretário disse que era mais fácil contingenciar na saúde. Quando contingenciamos os recursos da saúde, estamos contingenciando o acesso e o direito à vida e o direito à saúde de qualidade nesse Estado e é isso que eu gostaria que nós voltássemos a discutir no Estado de Minas Gerais e não ficarmos apagando incêndios para socorrer o Hospital A, B, C, O, D, o município A, B, C, O, D, de acordo com a conveniência política, de acordo com a conveniência das pessoas, mas que nós possamos realmente voltar a discutir as políticas de saúde para contemplar desde os municípios com menos os menores municípios até os maiores municípios para que eles possam fazer a saúde acontecer em seus territórios, porque a saúde ela acontece nos municípios. Muito obrigado. Obrigado ao nosso amigo e companheiro Eduardo Luiz da Silva, que é o presidente do COSEMES e que mostrou aqui nas suas palavras a vivência que ele tem, a experiência que ele tem e a luta, porque deve ser muito árduo o seu trabalho, a sua luta, a pressão que faz em cima, ligando para o COSEMES, pedindo socorro e é bom ver o senhor exposto com a mesma vitalidade nessa caminhada, nessa batalha e pode contar com a comissão de saúde, Eduardo. Obrigado, deputado. Tem sido difícil, mas incansável na luta por aquilo que nós acreditamos como militante do SUS e que acreditamos num SUS fortalecido tanto no país quanto em Minas Gerais. Obrigado. Vamos passar a palavra à Délia Monteiro, que é coordenadora de fiscalização e avaliação da macrogestão do Estado e representando o conselheiro Cláudio Couto Terrão, que é o presidente do Tribunal de Contas do Estado. Délia, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, Silvio. O Tribunal de Contas está aqui hoje e a nossa missão é ouvir. Temos consciência de todos os problemas que têm acontecido no Estado, estamos atentos e vamos realizar o nosso papel, que é fiscalização. muito bem. Eu vou passar a palavra ao deputado Antônio Jorge, depois nós voltaremos aos nossos debates e, por fim, depois, a apresentação das contas do Estado no último quadrimestre. Por favor, Antônio Jorge. Bom dia a todos e a todas. Aqui na mesa, através do nosso presidente, cumprimentar a todos os presentes, através da Adriana, uma técnica muito isenta, muito capacitada, que mostra aqui a sua independência e coragem de vir aqui como técnica, colocar de forma muito nua e crua a situação. desse verdadeiro prejuízo para a sociedade, que são as contas da saúde, e, através do doutor Dresch, essa pessoa tão notória e importante para o movimento da saúde, e cumprimentar a todos que estão compondo a mesa aqui. Bem, eu acho que essa nossa audiência, ela é um desdobramento da Lei 141, que gerou essa obrigação, dos gestores apresentarem quadrimestralmente sua execução, mas, assim, dada a nossa situação, nós estamos discutindo questões muito mais aprofundadas do que meramente uma apresentação cartorial de informações contáveis. E, de fato, o momento exige de todos nós uma reflexão realmente de que os números são em contextos, a própria secretaria, na sua fala oficial, assume na dimplência de todos os seus compromissos, é, obviamente, a saúde, e eu acho que é um dado verdadeiro, exime parcela de responsabilidade importante por esse estado de coisas, já que não há uma efetiva gestão da saúde sob os recursos, e eu quero dizer que esse é um defeito de Minas, dos governos no país, são raros os governos estaduais que delegam, de fato, como a lei 141 propõe a gestão financeira ao gestor da saúde, na realidade, o gestor da saúde, ele é um assinador de cheques das despesas executadas, daquilo que a fazenda libera, então, há uma subordinação, e, de fato, eu insisto muito aqui, os governos gastam pouco e gastam mal na saúde, e é preciso que essa pauta seja republicana, todos os governos dessa forma, eu fui gestor estadual, o nosso governo tinha as suas, também, arbitrariedades contra a execução orçamentária da saúde, o que existe de diferença do passado é a questão da priorização, o que acontece hoje em termos de contingência da saúde, passou para qualquer limite do razoável e está afetando, e é um dado difícil, a gente transformar isso, parece intangível, mas é possível, e está penalizando as pessoas e, seguramente, nós temos hoje aumento de mortalidade secundada, com uma consequência direta, desse descalabro financeiro da saúde. eu acho que nós temos, para ser bastante objetivo, deputado Carlos Pimenta, que decupar o problema. A lei 141, ela avançou muito, quer dizer, tudo antes da lei 141 era um jogo panfletário, o Estado não gasta os 12%, tem essa despesa, e, na realidade, não havia regulamentação do que era despesa em saúde. e, a partir de 2012, acabou essa balela dos governos se defenderem junto aos tribunais de contas, dizendo que cumpriam ou não cumpriam, porque, a partir daí, passou a ter uma regulamentação precisa do que é gasto em saúde, e, a partir de 2012, então, foi possível nós mensurarmos e os tribunais de contas avaliar de forma muito objetiva se se cumpriam ou não os 12%. E, até 2015, se cumpriam os 12% em Minas Gerais. Infelizmente, com uma grande mandracaria contábil, porque a nossa representante do Tribunal de Contas deve saber, e, aliás, trabalha com um conselheiro que é um dos mais capacitados, do ponto de vista técnico, e muito afeta a área da saúde, doutor Terrão, que a Lei 141 tem um defeito capital. O deputado Geraldo Pimenta cria muito atenção de V. Exª, para chamar a atenção a uma contradição do vosso discurso. A Lei 141 trabalha com pecado capital. Ela colocou no seu texto, o legislador federal, que é possível ao ente cumprir o mínimo percentual de gastos na saúde, contabilizando os restos a pagar, mas não definiu o percentual dessa possibilidade de passarem restos a pagar. e isso é um problema imenso, porque a Lei 141 legislador federal fez dessa maneira por uma obviedade. Existem despesas correntes no ano que só são pagas no ano seguinte, então é natural que se tenha resto a pagar contabilizados para prestação de contas. Eu diria, as despesas correntes de dezembro, a folha de salário que é paga em janeiro, convênios de obra que não se pode pagar antecipado, mas por medição. Então, existem muitas despesas e não está incorreto a previsão legal, mas a ausência dessa previsão legal fez com que os governos, quando estavam em dificuldade e abrissem a caixa de ferramenta, a primeira coisa que eles veem é o recurso da saúde. O nosso orçamento é menor do que o da educação, mas, diferentemente da educação, nós temos engessado somente 25% em pessoal, e a educação tem mais de 80%. Então, na hora de precisar de liquidez, é em cima da saúde que eles vão, mas tem que cumprir os 12%. O que a gente faz? Empurra para o resto a pagar. E o governo que eu fiz parte, a partir de 2012, obviamente, identificou essa brecha para fechar as suas contas. E nós começamos a acumular o resto a pagar. Sempre houve o resto a pagar. Sempre teremos, na ordem de 500, 600 milhões, como uma boa prática de gestão na saúde, o resto a pagar em função das despesas de novembro e dezembro. Mas, um bilhão e meio está além do correto. Dois bilhões está além. Dois bilhões e meio, como foi esse ano, é um descalabro. Três bilhões, que é a previsão desse ano, é dizer que nós não temos orçamento em saúde, é fictício. Então, é imperativo que o legislador federal corrija essa brecha na Lei 141. A Lei 141 fez avançar muitas coisas que aqui também não está se cumprindo. essa previsão dos restos a pagar é possível desde que esteja empenhado, liquidado, vejam só, empenhado, liquidado e lastreado no Fundo Estadual de Saúde. E Minas Gerais trabalha com essa temeridade do caixa único, e caixa único tem que ser para receita, e não para despesas. Se eu tenho fundos específicos, para que você gestão de caixa único no Estado? E nós temos um caixa único para receita e um caixa único continua na hora das despesas. O dinheiro vai para o fundo depois de consolidado no caixa único e não vai para o fundo. Deputado Sávio assinou um documento atestando um valor no Fundo Estadual de Saúde que não é verdade, estava lá no caixa único esse dinheiro. E nós descumprimos flagrantemente essa lei. Os governos precisam modificar. nós fizemos uma proposição, deputado Geraldo Pimenta, e existe um projeto de lei circulando nessa casa, que nós buscamos a assinatura de todos os membros dessa comissão, limitando a 15% os restos a pagar. É um projeto de lei que faz uma emenda. Na LDO, nós temos capacidade de legislar sobre isso. Mas eu queria dizer que na LDO agora, eu apresentei essa emenda e membros dessa comissão votaram contra. Então, eu queria chamar a atenção e a incoerência que nós não podemos fazer um discurso que o mínimo constitucional é inegociável e votar contra um instrumento para coibir o resto a pagar, porque o resto a pagar que está falseando a nossa execução orçamentária. Mas o mais grave, ilustre representante do Tribunal de Contas, Dr. Dresch, aconteceu nesse último ano. Porque os governos iam usando o expediente do resto a pagar, mas dentro da lei. mas o governo do PT nesse último ano o fez, inclusive, ao arrepio da lei. Porque, para chegar nos 12%, ele somou, inclusive, os restos a pagar não processados. E aí, de fato, nem mesmo com a mandracaria que a lei permite, nós tivemos em Minas Gerais os 12%. Segundo o Ministério Público do Tribunal de Contas, desconsiderando os restos a pagar não processados, que aí é ridículo colocar na conta dos 12%, nós tivemos 9,5% somente de aplicação em saúde. E os doutos conselheiros do Tribunal de Contas votaram, na sua maioria, a despeito do parecer técnico do Tribunal de Contas do Ministério Público, a despeito da equipe técnica do relator do voto contrário às contas do governo do Estado, nós tivemos o Tribunal de Contas aprovando o descalabro que foi a execução da saúde. O que nos resta? Ah, queria chamar muito a atenção. Os tribunais não estão isentos das críticas institucionais que todos passamos, escalão político, judiciário, os tribunais também estão sendo questionados. E é preciso questionar mesmo. Nessa crítica à questão da prestação de contas do governo Pimentel no ano passado, na saúde, nós fomos analisar os votos. Os conselheiros de carreira, técnicos de origem, votaram pela rejeição das contas. Os conselheiros que vieram do staff político, votaram a favor. O Tribunal de Contas, que é o nosso guardião da melhor técnica em termos de controle, teve um voto político na prestação de contas do governo Pimentel no último ano. Se nós não corrigirmos, e está ao nosso alcance, o deputado Carlos Pimenta é signatário, é um defensor da ideia, nós já pedimos ao presidente uma reunião com o presidente da Casa, esse é um assunto de imensa relevância para a sociedade mineira. Nós precisamos que essa seja uma agenda da Assembleia de Minas, do povo de Minas. Nós precisamos de uma lei em Minas Gerais para corrigir aquilo que nós podemos realizar de forma complementar em relação à Lei 141, para dizer, olha, em Minas, resta a pagar. Primeiro, tem que ser consolidado, já vou encerrar, deputado Pimenta, tem que ser liquidado. E, segunda questão, tem que ter um limite, senão os governos vão continuar usando, dentro das crises, o expediente de usar a saúde para financiar os seus déficits. Nós viramos o lixo orçamentário, nós estamos na última linha de prioridade. E essa casa existe, quero insistir, um projeto de lei, deputado Dresch, para inibir essa situação. Fui ao procurador-geral, pedir apoio do Ministério Público, confesso que a conversa foi de alto nível, mas não encontrei muita ressonância. E eu diria a todos os presentes, para encerrar em um minuto, presidente Carlos Pimenta, eu não acredito em outra via que não seja a da judicialização. Eu não acredito que o Estado vá se quedar a prioridade da saúde, que o Estado vá se quedar à realidade que as pessoas estão morrendo, que os hospitais estão fechando. E há, não vou, esgotei meu tempo, não vou entrar nessa seara, mas é preciso discutir política. Discutir política aqui na Casa da Política é também colocar o dedo na ferida da má gestão, das prioridades erradas, da qualidade do gasto. O Estado continua fazendo roadshows milionários para fazer propaganda proselitismo partidário, de programação regional, uma bobageada tremenda, e não gasta dinheiro em saúde. Continua fazendo campanha publicitária na televisão. E continua colocando a mão em recursos extraordinários vultosos, 5 bilhões de depósitos judiciais, 5 bilhões, agora a renegociação do Refis, a questão do fundo imobiliário, a questão da venda folha, nenhum centavo a mais para a saúde. Isso é questão política. Vamos desnudar essa péssima prioridade na qualidade do gasto do Estado. Vamos discutir política, mas vamos contribuir nessa Casa com proposta legislativa. Nós podemos impactar o orçamento do ano que vem, do ponto de vista financeiro, em pelo menos 1 bilhão e 200 a mais, se limitarmos o resto a pagar a 15%, que é mais do que razoável. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Antônio Jorge. Passamos a palavra à doutora Júnia Guimarães, que é presidente da Fundação Emominas. Bom dia a todos. No nome do doutor Carlos Pimenta, eu cumprimento toda a mesa da Comissão de Saúde, cumprimento a todos os colegas. Nós vamos fazer a apresentação aqui do nosso quadrimestre. e eu acho que a gente já teve aqui uma discussão boa sobre as dificuldades que toda a saúde vem tendo, mas eu tenho que reforçar que a Emominas, até eu acho que por ser uma unidade muito pequena, a gente vai apresentar bons resultados aqui do nosso quadrimestre. A gente tem uma equipe de profissionais que tem, mesmo com uma redução do número de pessoas, que é a dificuldade que a gente vem tendo, nós estamos tendo muita dificuldade com a recomposição do nosso quadro e reposição de profissionais de saúde, mas a gente tem, e aí eu queria reforçar um agradecimento a todos os servidores de Emominas que conseguiram, com o trabalho, evidenciar a nossa boa resolubilidade que a gente teve nesse período. Próximo. Bom, quando a gente vê o primeiro slide, eu vou acompanhar aqui, porque senão eu vou ficar de costas, a gente tem três ações, que é a parte de construção e ampliação e adequação da estrutura física, é muito mais questões de reformas e adequações para o atendimento do nosso atendimento. A gente teve uma programação de fazer reformas e adaptações e aquisição de equipamentos para 10 unidades, a gente conseguiu, nesse período, atender a 15 unidades. O nosso centro de tecidos biológicos em que a gente faz criopreservação de medula óssea para todos os serviços que fazem transplante no estado de Minas, depois a gente vai especificar. A gente conseguiu executar aproximadamente 79 criopreservações. E, no programa de sangue e hemoderivados, a gente conseguiu atender, nesse primeiro quadrimestre, uma quantidade boa de doadores, e aqui a gente tem também que reforçar o agradecimento à população, que, mesmo com uma demora um pouco maior no nosso processo de doação, eles têm comparecido, e, com isso, a gente conseguiu produzir, dentro do estabelecido, aproximadamente 270 mil hemocomponentes para atender o estado. Dentro da ação de construção, a gente foi descrevendo as nossas ações, mas vocês vão ver que são ações de manutenção para garantia do atendimento, garantia dos testes. A gente tem muita preocupação com a água, que a gente tem que fazer os testes laboratoriais, que isso tem um impacto, além do atendimento muito grande à população, então, a gente tem que ter uma água com potabilidade. Então, um tratamento e cuidado com as caixas d'água. No caso do CTB, a gente também, por ser uma área ambiental, tem que ter licença, e, com isso, a gente vai fazendo acompanhamento, que foram entregas que a gente teve nesse primeiro quadrimestre. No hemocentro próximo, no hemocentro de Valadares, nós tivemos adequação elétrica, nós precisamos de equipamentos de ar-condicionado muito potentes, a gente precisa de manter os nossos ambientes muito refrigerados, então, essa manutenção, apesar de parecer uma coisa simples, no nosso caso, ela tem um impacto muito grande, porque ajuda na manutenção da qualidade dos hemocomponentes e também na vida útil dos nossos equipamentos de preservação desses produtos. E adequação da sala de transfusão, em Sete Lagoas, onde os pacientes recebem transfusão ambulatorial. Próximo. Em relação a equipamentos, vocês podem observar que a gente conseguiu uma melhora, está bem pequena, mas a gente está implantando sistemas de informação com uma informatização completa das nossas unidades. Então, a gente precisa de servidores de rede, equipamentos, então, a gente conseguiu adquirir mais de 100 computadores para as nossas unidades, sem contar com equipamentos do parque tecnológico para todas as unidades em laboratórios, serviços de processamento do hemocomponente, contadores de célula, poltronas para melhorar o conforto do nosso doador, que são as poltronas de coleta de sangue. Então, nós tivemos, nesse período, 135 equipamentos distribuídos e a gente sempre adquire e distribui isso para todas as unidades da nossa rede. Próximo. As dificuldades que nós tivemos para conseguir completar essas ações. A gente tem tido, até, por causa da mudança do DEOP para o DR, os próprios processos administrativos, eles tiveram uma morosidade, então, isso acabou, em algumas situações, paralisando obras, não até por falta de recurso financeiro, esses recursos já estavam destinados, mas muito mais pela questão operacional, e tivemos também dificuldade com a caixa de aprovação de alguns projetos, que é a morosidade que acontece pela própria complexidade desses processos que a gente tem. A gente está tendo a dificuldade de reposição de pessoal, como eu falei, em todas as nossas áreas, e, como a gente tem um parque tecnológico muito especializado, a gente tem tido necessidade de ter uma manutenção predial, por exemplo, quando a gente adquire uma nova geladeira, por exemplo, para componentes, a gente precisa, muitas vezes, de mexer até na parte elétrica, porque vem com uma potência maior, tem que avaliar se isso é possível para não trazer problemas para os outros equipamentos, e o que vai. Então, a gente tem tentado conseguir, junto à COF, inclusive, autorização para que a gente coloque artífices que possam fazer esse acompanhamento para uma situação mais ágil nessas ações. No desenvolvimento do programa de sangue e hemoderivados, a gente tem as ações que a gente já faz, são ações rotineiras que possibilitam que a gente libere sangue de qualidade. Então, é o atendimento ao doador, a realização dos testes sorológicos e os testes de Nath, que aumenta a qualidade dos testes laboratoriais, é que a gente tem que reforçar que a gente faça o teste de Nath para todas as nossas unidades, mas também para serviços privados. Então, se a gente tiver um impacto de interrupção dessas atividades, a gente tem um impacto no fornecimento de sangue, tanto para os 96% de atendimento que nós fazemos no Estado, mas também nos outros 4%, e a gente não tem no Brasil um serviço que consiga suprir o que a gente faz no Estado de Minas. Isso a gente tem sinalizado bem, eu acho até que esse apoio que a gente está tendo no custeio é exatamente pela compreensão estratégica que a gente tem na saúde, porque se em homina se interrompe as suas atividades, a gente acaba interrompendo o sistema de saúde como um todo no Estado de Minas. A gente faz atendimento aos pacientes com hemoglobinopatias, principalmente os pacientes com doença falciforme e as coagulopatias, principalmente as hemofilias, que é o maior número de pacientes. E a gente tem feito esse atendimento, apesar de algumas dificuldades, os pacientes terem tido dificuldade de agendar as suas consultas nos prazos específicos, apesar de a gente ter uma relação muito boa com a associação de pacientes e tentar contornar dentro das nossas possibilidades para que essas pessoas não fiquem sem o atendimento. A gente também faz programas de hemovigilância com acompanhamento dos hospitais que recebem os nossos hemocomponentes. O nosso programa de hemovigilância é exemplo para o país todo, e não só para o país, para outros serviços da América Latina, além do atendimento que a gente faz do trabalho e dos projetos de doador do futuro com escolas e com crianças, para a gente garantir os futuros doadores. Fazemos coletas externas, temos tido um grande apoio dos municípios, com passes onde a gente também consegue o atendimento dos doadores. Próximo. Na parte do programa do sangue, aí a gente tem o consolidado, nós tivemos, nesse período, mais de 100 mil candidatos à doação, com produção de 269 mil hemocomponentes, com uma transfusão de 148 mil. Essa diferença sempre acontece porque o plasma que é produzido, ele não é muito utilizado para transfusão, apenas em alguns casos específicos de emergências onde você tem necessidade de transfusão maciça. E os exames realizados, vocês podem ver que a gente realizou mais de um milhão, nós não temos no Estado de Minas um laboratório que tenha a capacidade de realização de testes laboratoriais, como a gente tem, e aqui são principalmente os testes para a triagem de doadores. As dificuldades que a gente tem são a rotatividade, a gente perde profissionais, principalmente para os concursos, e aí vem a dificuldade de substituição dessas pessoas, até pela lei de responsabilidade fiscal, que mesmo a saúde tendo algumas facilidades, essa facilidade não se concretiza porque os processos são morosos e, às vezes, quando a gente vai ter essa substituição, a gente não pode, porque um parecer da procuradoria já nos impossibilita de substituir porque a gente continua dentro do limite que o Estado tem de nomeação e contratação. Bom, em relação aos tecidos biológicos, é só para lembrar que a gente tem já realizado coleta de sangue de cordão e de medula óssea, e a criopreservação, nós fazemos a criopreservação de todos os serviços que fazem transplante de medula em Minas Gerais, tanto de serviços públicos quanto privados. Os privados têm uma contratação com repasse, com pagamento dessa criopreservação e a gente isso devolve para o SUS, então, é tudo feito de uma forma para beneficiar o Sistema Único de Saúde e, com esses serviços, vocês podem observar a próxima, que a gente teve, em 2015, um número maior de validação no sangue de cordão, um número maior de coleta e de processamento que nós estávamos no processo de validação dessa criopreservação. Em 2017, no banco de sangue de cordão, nós já coletamos 41 com 16, processados, porque depois que a gente coleta, a gente tem que identificar se esse material está adequado para o processamento, para evitar custo desnecessário, e já temos 15 bolsas criopreservadas, essas bolsas são cadastradas no sistema de receptores de medula, porque aí, se tiver algum receptor, a gente consegue já fornecer. E, em relação ao banco de medula óssea, no ano de 2017, nós já atendemos a 39 pacientes que se beneficiaram com a criopreservação e criopreservamos 79 bolsas. E essa redução em relação ao esperado é pela demanda dos hospitais. A gente só criopreserva aquilo que é encaminhado e demandado. era isso que eu queria falar para vocês, queria agradecer e queria dar uma notícia que, com todas essas dificuldades de pessoal, nós conseguimos atender uma demanda de São Paulo, um paciente que tinha um fenótipo muito raro. Nós temos um registro de doadores com fenótipo raro e a gente conseguiu identificar e o paciente recebeu essa transfusão na Santa Casa de São Paulo, isso até foi uma notícia e isso acontece porque a gente realmente trabalha em rede. Muito obrigada. Muito obrigado à doutora Júnior pela exposição clara, muito importante para a gente, esclarecedora. Obrigado pela presença e pelo cuidado em trazer essa exposição. Nós vamos ouvir o conselheiro, o senhor José Pereira de Souza, e é o relator da Câmara Técnica de Orçamento e Finançamento do Conselho Estadual de Saúde, mas antes, José, nós queremos, nós temos aqui representantes da Comissão dos Aprovados da Secretaria de Estado da Saúde que já vem há algum tempo, há mais de dois anos, lutando pela nomeação dos aprovados no concurso que foi feito em 2014. Temos aqui dois questionamentos. O primeiro deles dizendo que a Secretaria de Estado da Saúde já alega a Lei de Responsabilidade Fiscal e, por isso mesmo, não pode fazer a nomeação dos aprovados. Absurdo. Para que se faz concurso se não pode nomear? Essa sempre defendemos e nos colocamos ao lado dos aprovados. Mas queremos também dizer que, no dia 31 de outubro, essa comissão vai fazer uma grande audiência pública com os aprovados, com representantes da Secretaria. 31 de outubro, 10 horas da manhã, vai dar uma terça-feira. E a gente vai, mais uma vez, querer aqui a presença da grande maioria dos aprovados, estou falando de centenas de aprovados, e a gente vai manifestar, a comissão vai manifestar mais uma vez a sua posição em favor do concurso público, em favor dos aprovados, e pedir ao governo do Estado que possa abrir um diálogo e que possa apresentar um cronograma de nomeações desses aprovados. Com a palavra, o senhor José Pereira de Souza, que é conselheiro do Conselho Estadual de Saúde. Bom dia a todos e todas. Nós, do Conselho Estadual, como o presidente falou, a gente não tem uma postura hoje de ser branco, não, a gente tem uma postura da nossa comissão que foi instalada de relatoria das câmaras técnicas de orçamento e financiamento, e com um aparato técnico que foi instalado nesse período dentro do Conselho, que é exatamente para acompanhar os instrumentos de gestão. É claro que nós estamos um pouco atrasados no acompanhamento do dia a dia, porque nós estamos em 2017, nós estamos analisando ainda no final de 2015 para 2016, mas a gente está com empenho em estar acompanhando, ajudando, fiscalizando e apontando os erros e os acertos de todo o instrumento de gestão e requisitando, evidentemente, ao gestor que, a cada dia, a cada momento, seja reparado aquilo de onde que não está sendo atendido ao usuário. como nós somos as pessoas que fazemos voluntariamente um trabalho dentro do Conselho e para a comunidade, a gente luta a todo instante para que o cidadão receba o melhor serviço possível. É uma preocupação nossa também que vários serviços, até como já foi falado aqui, não é atendido para o cidadão na sua integralidade. A outra questão é que é uma preocupação nossa com o resto a pagar também e os orçamentos que são, evidentemente, que podem voltar de um ano para o outro, que esse recurso não vai para a saúde, mas ele vai para o Tesouro. então, ele indo voltando para o Estado, ele, evidentemente, a saúde perde recurso. Era isso que a gente tinha que colocar. Muito obrigado. Obrigado, José Pereira de Souza. E, aproveitando, José, nós temos aqui uma indagação da senhora Claudete de Almeida, Liz Almeida? Ah, perfeito. Ela é conselheira estadual de saúde e também é usuária. Ela pergunta, nós, conselheiros, cobramos do senhor, desculpa, nós, conselheiros, cobramos do secretário de saúde. E vocês, deputados, não teriam de cobrar do governador, pois vocês representam o povo? Eu acho que foi ótima essa pergunta, porque o que nós estamos fazendo aqui, nessa comissão de saúde, é uma intensa cobrança do senhor governador. Intensa cobrança. Em nenhum momento nós aliviamos a cobrança em cima do governo do Estado. Temos aqui o doutor Jean, que é do PT, doutor Geraldo Pimenta, que é do PC, do B, doutor Wilson, que é do PS, PST, eu sou do PDT, presidente da comissão, Antônio Jorge, é do PPS, e o Bonifácio Mourão do PSDB, em nenhum momento nós elevamos, ostentamos, qualquer bandeira política partidária. Quantas vezes eu vejo o doutor Jean firme na cobrança, do governador, do secretário, do doutor Geraldo, então, pode ter certeza de que a gente tem chegado a faca no pescoço do governador, para que ele possa, principalmente, designar recursos quando vem esse dinheirão extra que entra do governo do Estado, que não estava constando no orçamento, como já disse, dos depósitos judiciais, da venda da folha, do IPVA, do fundo imobiliário, do Refis, agora, nós não aliviamos, não, agora, eu acho que também vocês têm que ajudar a gente a cobrar do governador, porque cobrar de quem não pode pagar é fácil, quem está com a caneta na mão não é o sábio, já disse isso, vocês têm que me ajudar a ir a cobrar do secretário de fazenda, o conselho municipal, o conselho estadual de saúde tem um papel prepoderante, fundamental, e eu tenho falado isso, não é só agora do governo do PT, não, o governo do PSDB também, mas sempre há aquela complacência do conselho com o governo, com isso, com aquilo, porque tem muitos membros do conselho estadual que não se escondem as suas preferências político-partidárias, muitos, teve uma reunião aí que o conselheiro veio aqui apresentando o conselho, em vez dele falar, o tema que a gente estava discutindo era da interdição ética do conselho regional de saúde, do conselho regional de saúde, representando os médicos, o conselheiro veio falar de temas aí, metendo o pau no presidente Temer, e não sei o que, e se furtou a falar da sua missão lá como conselho estadual de saúde, Então, eu quero, pelo contrário, eu quero é voltar a pergunta para vocês e voltar a questão para vocês, porque nós precisamos muito do conselho nos ajudando, nos reforçando e cumprindo o seu papel. A força do conselho é muito grande, pode ter certeza disso, e pode aliar a comissão de saúde, ao COSEMES e vários outros órgãos, não para poder fazer cobrança política em cima do governador, mas pedindo ao governador, mostrando a ele a importância de valorizar e de, pelo menos, cumprir o mínimo constitucional do Estado. Queremos ouvir agora a senhora Jussara Silva Negromont, chefe da Unidade de Gestão Estratégica da FUNED, importantíssima a presença da FUNED aqui hoje. Pois não, Jussara? Funcionando aqui? Bom, bom dia a todos, queria cumprimentar a nossa excelência Carlos Pimenta, o restante da mesa, nós nos conhecemos na época na pasta de trabalho-emprego, trabalhamos juntos, não é, deputado? É uma honra encontrar com o senhor novamente aqui na pasta de saúde. Queria cumprimentar também os colegas. Eu vou fazer a apresentação dos dados da Fundação Ezequiel Dias, Ezequiel Dias. Vocês vão observar que nós colocamos aí os resultados de janeiro a agosto, então nós vamos apresentar os dados do primeiro semestre do ano. Também, na sequência do que a doutora Júnior comentou, os resultados da FUNED também são positivos. Acho que está dando alguma interferência aqui no microfone. Os resultados da FUNED também são positivos. Vocês vão ver que a gente teve uma execução física que superou, muitas vezes, os 100%, e a execução orçamentária é um pouco aquém do que deveria. E aí eu vou dar as devidas justificativas também. O primeiro programa é a ampliação, manutenção e modernização da infraestrutura da FUNED. É um programa que é relacionado à parte de manutenção da nossa infraestrutura física e também da realização de obras que são essenciais para a adequação e aprimoramento da nossa tecnologia para a gente conseguir continuar oferecendo os nossos medicamentos, nossos produtos e serviços. A primeira ação que é a 1015, manutenção e modernização da estrutura física da FUNED, no primeiro semestre nós não tínhamos nada planejado, as obras vão acontecer nos meses de setembro a dezembro, por isso que eu coloquei a execução ali como não aplicável, porque não existia nenhuma previsão de obra para esse primeiro semestre do ano. Mas agora, no segundo semestre, nós temos a previsão da execução de quatro obras, quais sejam o Departamento de Controle da Qualidade, o DCQ, um novo almoxerifado industrial, a unidade 5, que é a unidade responsável pela produção dos produtos biológicos da FUNED, da nossa transcendência de tecnologia da vacina meningocóxica C, e a reforma da fábrica de soros, que atualmente está parada em decorrência da necessidade de algumas adequações, que foram requeridas pela Vigilância Sanitária, e a nossa previsão, então, é que essa reforma acabe ainda esse ano para a gente retornar à produção de soros no início do ano que vem. Então, essas são as quatro obras que estão previstas para 2017, e, por enquanto, nós estamos finalizando os projetos básicos para... e estamos finalizando também as contratações das empresas necessárias, terceirizadas, para a realização dessas obras, e a previsão é que a gente consiga finalizá-las até dezembro desse ano. A segunda ação, que é a 2035, que é a disponibilização operacional do Parque Tecnológico, é uma ação de custeio, basicamente, a calibração e manutenção dos nossos equipamentos, tanto da diretoria industrial, quanto também do Instituto Otávio Magalhães, responsável pela parte de vigilância laboratorial e sanitária. Então, é uma ação que a gente tem uma execução de 100%, ou seja, praticamente, até superou aqui, o percentual físico foi 117%, ou seja, toda a FUNED hoje, em termos de manutenção do parque tecnológico, industrial, está apta ao funcionamento. Então, o que nós temos de maquinário, de estruturas físicas, industriais, hoje estão sendo mantidos em 100% aptos para as nossas necessidades. Passa para mim, por favor. O programa 075 é o desenvolvimento e produção de medicamentos para o SUS. Atualmente, nós temos duas ações dentro desse programa. A primeira, que é a 4173, que é a produção de vacinas, soros e produtos biológicos. O programado para o período, em relação aos contratos que nós temos com o Ministério da Saúde, porque tanto a produção de soros quanto de vacinas, ela atende aos contratos com o Ministério da Saúde e a distribuição é feita para todos os estados da federação. O contrato que nós temos hoje com o Ministério para execução em 2017, ele compreende o valor total de 11,9 milhões de doses da vacina meningocóxica C. Para o período, nós tínhamos a programada produção de 6,5 milhões, mais ou menos, e produzimos 4,768,000 unidades, com desempenho físico de 73%. Por que esse desempenho foi aqui ainda planejado? Em decorrência de atrasos da Laco-Smith-Klein, a GSK, que é a nossa parceira da transferência de tecnologia. Então, nós estamos aí com uma transferência prevista até 2024. Então, a gente vai incorporando a tecnologia da GSK aos poucos, para o final desse processo termos a condição de produzir totalmente a vacina dentro da Funed. E aí, o que aconteceu? A GSK teve alguns problemas internos, atrasou as entregas das ampolas e dos componentes da vacina para a Funed, o que fez com que a gente não conseguisse entregar o planejado nesse primeiro semestre. Mas esse planejado foi repactuado para o segundo semestre e nós vamos cumprir a meta até o final do ano com novas entregas previstas para o Ministério ao longo do segundo semestre. A ação 4430, aí só voltando, na 4173, nós temos prevista a produção de soros e vacinas, mas para esse ano especificamente, essa ação contempla o quantitativo físico somente de vacinas, porque como eu já mencionei, a fábrica de soros está atualmente sendo reformada, mas é importante destacar que a produção de soros não foi prejudicada. Atualmente, a produção de soros que era da Funed, ela foi repassada ao Instituto Butantan e a Fiocruz, que estão suprindo a demanda nacional em relação aos soros. Então, a população não ficou desabastecida por causa dessa parada na Funed. Foi uma parada planejada e que não acarretou em um desabastecimento dos soros para a população. A ação 4430, que é a produção de medicamentos para o componente básico e estratégico de assistência farmacêutica, é uma ação ampla que contempla a produção de qualquer tipo de medicamento básico e estratégico que venha a ser interesse tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do SUS. Então, a ação tem um escopo amplo exatamente para contemplar aquilo que for demandado. Agora, atualmente, essa ação contempla a produção de dois medicamentos, que é o tenofovir e a talidomida. Então, esse executado físico de 6,722,820 unidades diz respeito à produção de talidomida e tenofovir nesse primeiro semestre do ano, inclusive superando o que nós tínhamos planejado devido à antecipação de entrega por parte do Ministério, que foi requerida por parte do Ministério, do medicamento talidomida. Hoje, a Funed é a única produtora desse medicamento no território nacional, então, muitas vezes, o Ministério requer algum tipo de antecipação e a Funed sempre faz o possível para cumprir, sabendo que somos o único produtor. Então, a gente superou o planejado para o semestre devido a essa antecipação de contrato. O programa 0030 é o programa da Vigilância Laboratorial em Saúde Pública. Então, nós temos aí na Funed três negócios, a pesquisa, a parte de produção industrial, que é o programa que eu acabei de relatar, e o programa de Vigilância Laboratorial em Saúde Pública, que diz respeito a esse negócio da saúde, da Funed, que é a execução de exames para a Vigilância Laboratorial e Saúde do Trabalhador. Nós temos duas ações contempladas nesse programa. A primeira ação é a 4054, que é o atendimento das demandas espontâneas e pactuadas de análises laboratoriais e de interesse de saúde pública. Nós temos aí uma programação de 272.183 exames e ensaios de vigilância laboratorial e o executado foi acima do planejado. Nós executamos 313.811 exames e ensaios. Essa execução maior, ela está relacionada a alguns surtos epidemiológicos que acontecem e que a Funed atende, e também a retomada dos exames de HIV e tuberculose, que foram retomados de acordo também com os kits que são enviados do Ministério da Saúde para nós. Então, por causa desses surtos e também da retomada de alguns exames específicos, a Funed cumpriu mais do que o planejado para o semestre. em relação até ao percentual de execução do orçamento, nós observamos que existe um pagamento financeiro ainda aquém do que deveria, do planejado para o período, e aí aqui nós observamos que houve um empenho até um pouco maior do que o pagamento realizado, mas o que tem acontecido é que a Funed tem passado por algumas questões no setor de compras, então, como o número de itens que a Funed tem que comprar, tendo em vista as especificidades dos exames que a gente tem que fazer é muito grande, muitas vezes o nosso setor de compras não consegue dar conta mesmo desse volume de compras que são necessárias, e aí, eu não vou entrar nesse método, mas existe uma série de discussões a respeito até da 8666, da burocracia mesmo de compra do Estado, e a gente tem tentado algumas soluções para isso, como aderir a alguns registros de preços da própria CEPLAG, e também buscar otimizar os nossos processos internos para conseguir contribuir com essas demandas, mas a gente observa que ainda existe um certo desabastecimento de alguns insumos que são necessários para a gente realizar esses ensaios e exames. Então, inclusive, esse número aqui, 313.811, ensaios, apesar de superar fisicamente o que a gente planejava, é um número que ele mascara um pouco os reais resultados, porque, na verdade, muitas vezes a gente não consegue entregar protocolos completos para a população. O que é um protocolo completo? É um protocolo que contém o número necessário de exames para um resultado mais fidedigno em frente às necessidades de análise de determinada doença, enfim. Então, é algo que a FUNED tem se empenhado bastante, é melhorar essa questão do abastecimento para a gente conseguir cumprir com todas as demandas de reagentes e insumos que são necessários para a realização dos protocolos completos de análises clínicas, e não somente o número físico desses exames. A outra ação que nós temos aqui é a 4352, que é o fortalecimento da rede do laboratório de saúde pública, são os laboratórios regionais vinculados à HELSP. Nós tínhamos um programado, um número programado de realizar quatro ações de fortalecimento da rede no semestre e realizamos sete. Essas ações são capacitações, todo tipo de atendimento também da parte tecnológica, calibração de equipamentos, envio de kits para a realização dos exames. Então, realmente, é suprir essa rede com tudo o que ela precisa para cumprir com o seu papel de laboratório regional e essa ação também está bastante satisfatória. E aí nós vamos para o último programa da FUNET, que é o programa 0131, que é o de inovação científica e tecnológica, que diz respeito ao nosso negócio da pesquisa, e nós temos três ações dentro desse programa. Nós temos uma ação não orçamentária, que é a 5007, que diz respeito à consolidação da FUNED como Instituto de Ciência e Tecnologia, que é adequar à FUNED a diretriz da Lei de Inovação, e aí, para isso, nós fazemos uma série de parcerias e termos de parceria, tanto com instituições públicas e privadas, para fazer com que a FUNED consiga se consolidar, mesmo como Instituto de Ciência e Tecnologia, Inovação. Nós tínhamos programado para esse semestre a execução de três termos de parceria e executamos seis, e aí, muitas vezes, esse número passa do programado, porque, muitas vezes, nós somos demandados por outros institutos, como a própria UFMG, Fiocruz e outros institutos de pesquisa para fazermos termos de parceria, e aí, sempre pensando bem do cumprimento do nosso mote, da nossa existência como, no setor de saúde, nós sempre aceitamos fazer esses termos quando eles vêm ao encontro do interesse público. Então, por isso que superou em 200% o que tínhamos planejado para esse semestre. Temos também a ação de pesquisa e desenvolvimento, que é a 4317, que, basicamente, é a manutenção dos projetos de pesquisa que nós temos na instituição. Estamos conseguindo cumprir com essa meta, então, atualmente, mantemos 31 projetos de pesquisa vigentes na instituição. E aí, esses projetos têm diversos temas, tanto de pesquisa aplicada para nos ajudar dentro dos próprios negócios da FUNED e também para interesses do SUS, de forma ampla. E, por fim, nós temos a ação 4467, que é a ação Ciência em Movimento, que é uma ação que nós realizamos diversas ações para popularização das ciências no Estado, para divulgação dos projetos de pesquisa e também para popularizar as ciências com jovens, com famílias, com o pessoal também que atende o SUS, enfim, para o público em geral. nós tínhamos programado 15 ações para esse semestre e executamos 20 devido às demandas dos fóruns regionais e outras demandas que foram surgindo que a FUNED deu conta de atender. Então, nós realizamos 20 ações do Programa Ciência em Movimento nesse semestre. Basicamente, é isso. Como eu disse, a FUNED apresenta um quadro de execução física relativamente positivo, nós não temos nenhum agravo em relação à execução física. A execução orçamentária em termos de empenho e liquidação está até favorável, em termos de pagamento ainda não. E aí tem várias justificativas, no caso da GSK, por exemplo, o fato da nossa parceira da tecnologia ter atrasado na entrega da vacina faz com que a gente acabe atrasando também o próprio pagamento, que geralmente ocorre quatro meses após o empenho por ser um pagamento externo, exterior, de moeda, inclusive, que não é o real. Então, isso acaba atrasando mesmo os nossos pagamentos e a ação da vacina é a ação que, financeiramente, mais impacta no nosso orçamento. Então, por isso que o orçamento ainda não teve essa realização tão grande quanto poderia por causa do atraso da entrega da vacina. Mas, no mais, a FUNED tem conseguido cumprir com as suas ações nesse primeiro semestre do ano. Obrigada. Obrigado, Jussara. Também registramos o Leandro Corrêa, que está aqui presente, que é o assessor-chefe do Departamento de Controle e Qualidade da FUNED. Obrigado, a FUNED, pela presença, tanto a Jussara quanto o Leandro. Nós temos mais dois inscritos. Vamos passar a palavra ao senhor Edivar Pereira, que é diretor-geral da Escola de Saúde Pública. Queria cumprimentar a mesa na pessoa do presidente, deputado Carlos Pimenta. Também gostaria de cumprimentar todas as mulheres na pessoa da subsecretária Adriana Ramos, com a qual nós rendemos nossos sinceros agradecimentos pelo apoio sempre constante à escola. gostaria também de cumprimentar o poder executivo na pessoa do desembargador Renato, o qual nós temos a honra de cumprimentar por ser aluno daquela escola. o nosso agradecimento. Mas, senhor presidente, nós assumimos a escola lá no mês de junho, e, assim que nós assumimos, há várias ações que estavam em fase de finalizações. Dentre elas, nós poderíamos citarmos o direito sanitário, que está se encerrando agora. E, chegando à escola, nós temos um corpo docente muito qualificado, e reunimos com esse corpo docente e discutimos que precisava dar uma guindada maior na escola, uma oxigenação maior na escola. E, dentro dessa oxigenação, nós discutimos e oferecemos vários cursos onde há participação efetiva do corpo docente. Entre eles, abrimos uma vaga de 600 cursos e houve uma demanda de mais de 2 mil inscrições. Isso, para nós, foi um ponto muito positivo, que foi a primeira iniciativa da escola. A escola trabalha com várias parcerias. Nós podemos citar também a parceria que nós fizemos recente com a FUNED, Ciências e Movimento, onde faz parte a escola, a FUNED e a FUCAM, e onde há um resultado muito positivo. Podemos citar também com a Emao Minas, que está existindo uma parceria constante. Iniciamos agora o curso de conselheiros que encerrou a primeira turma, e já existe uma outra turma que está em andamento. Estamos buscando também outra parceria para que realmente dê a continuidade no curso de Direito Sanitário, que eu acho que é importante, onde foi debatido aqui, claramente, na questão da justicialização da saúde. Isso é um assunto que deve ser encarado de frente, e a escola tem proporcionado alguns cursos, que eu acho que é importante para que realmente dê essa discussão. E, dentre outras ações que estão sendo desenvolvidas, mas, para detalhar mais sobre o passado, no primeiro semestre, o nosso superintendente irá passar mais detalhes para esta comissão. Muito obrigado. Bom dia a todos. Então, vou apresentar aqui o primeiro quadrimestre de execução da ESP. A gente tem um programa finalístico, é o 141, Desenvolvimento de Ações de Educação e Pesquisa para o Sistema Único de Saúde. Embora a execução orçamentária ficou percentualmente baixa, o físico, por outro lado, ele tem sido bastante favorável para a nossa gestão na ESP. A gente tem três ações finalísticas, a 27-7, que é onde temos os alunos matriculados, alunos dentro de sala de aula, ações educacionais na área de saúde, que representam 2,81% de empenhado, de 12 milhões e 100 de crédito autorizado. A produção científica no campo da saúde, que representou, que teve um empenhado 65,26% de 31 mil, e, por último, são Educação Permanente Profissionais de Atenção Primária e Saúde, que é onde a gente forma os grupos de aperfeiçoamento permanente para os médicos da família, que são grupos de 10 a 15 médicos, que, na verdade, a execução dela vai ser no segundo semestre, por isso que ela representou 0%. Então, temos aí esse panorama de execução orçamentária. Entrando no físico, na 277, as ações educacionais na área de saúde, onde a gente trabalha com alunos em capacitação, a gente tinha uma programação de 662 alunos, e trabalhamos nesse primeiro quadrimestre com 670 alunos em sala. Podemos citar aí, por exemplo, curso de especialização em saúde pública, Aperfeiçoamento e Educação Popular em Saúde, o Edpop SUS, curso de especialização em comunicação e saúde, especialização em direito sanitário, a pós-graduação e atenção a usuários de drogas, a realização de um seminário bem emblemático para a gente, que é a gestão do SUS em tempos de crise, oficina para discussão da formação em saúde pública, e uma experiência que a gente tem em governado Valadares, que é do Centro Regional de Referência, processos formativos no campo de álcool e drogas, de usuários de álcool e drogas do SUS. Na ação 4324, que é a produção científica, de programar 10 produtos, a gente teve a execução desses 10, que podemos citar aí, vocês podem acompanhar aí, a efetivação do direito à saúde, a sua interface com a justiça social, a publicação na Revista de Direito Sanitário da USP, publicações em revistas de conceito A, revistas internacionais, reelaboração e submissão de artigos para a publicação na Revista Eletrônica de Gestão e Saúde, da UNB e a Revista Interface, apresentação em congressos, que a AES participa com bastante bem efetiva nesse congresso, bastante importante para apresentar nossas produções. E também trabalhamos com a apresentação do resultado final da pesquisa de implementação do uso da cartilha para prevenção e controle da leishmaniose tegumentar americana na comunidade indígena do Chacriabá, que gerou, além de uma cartilha, produção de vídeo e lançamento no YouTube. Por fim, também, a elaboração do relatório final da pesquisa Os Óbitos em Minas Gerais, com ênfase nas causas mal-sucedidas, 2010 a 2014, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde. A última, nossa última ação finalística, 4628, que é a educação permanente dos profissionais da atenção primária em saúde. Ele, como eu citei aqui já na minha apresentação, a gente vai ter uma execução dela agora em setembro. A gente já está com 11 contratos fáceis de publicação, que isso vai representar em torno de 5,2 milhões de execuções até o final do ano. Então, pretendemos formar os 183 grupos de aperfeiçoamento profissional com os médicos da família, cada grupo de 10 a 15 médicos, de um total de 250 que temos previsto até 2019. E, por fim, então, o doutor Edivaldo já falou um pouco, estamos trabalhando com ações que envolvam mais a participação efetiva do nosso corpo de docente, tentando deixar a máquina mais eficiente, aproveitando mais a qualificação desses profissionais que temos lá, buscando, então, a utilização cada vez mais, dependência cada vez menos de recursos financeiros. E parcerias com municípios têm nos demandado, por exemplo, vamos assumir agora uma parceria com o município de Betim, para a produção de alguma ação finalística. A ESP teve, pela primeira vez, um lançamento de cursos livres, em parceria de cursos da área de saúde pública, junto com o planejamento e gestão para o SUS. É a primeira vez que a ESP qualifica gestores em área meio, gestão, fiscalização de contratos, aperfeiçoamento de empregoeiros. Para o SUS, temos interessados 2.200 alunos, sendo ofertadas 600 vagas, já estamos com 400 alunos matriculados. Estamos trabalhando também, nesse segundo semestre, com a qualificação dos conselheiros e conselheiros municipais em saúde, 1.400 ofertas de vagas. Estamos fechando agora, em outubro, as oficinas de vigilância e promoção à saúde em áreas da reforma agrária, onde são capacitados os integrantes do movimento da Ré-Sem-Terra. Eu já falei um pouquinho também dos gaps que estão sendo formados dentro do PEP, que é Programa de Educação Permanente para Médicos da Família. Então, é isso que a gente tinha que apresentar. Obrigado à mesa pela oportunidade. Nós agradecemos ao Edivar e ao Gustavo pela exposição da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais. E, por fim, nós passamos a palavra à senhora Karina Nicole, que é assessora da Diretoria de Planejamento e Gestão da FEMIG. Bom dia a todos. Eu quero agradecer a honra estar aqui apresentando os resultados da FEMIG e eu quero agradecer a presença e eu venho representando o presidente da FEMIG, o doutor Tarcísio D'Arel Neiva. É importante a gente, a princípio, fazer uma contextualização do papel da FEMIG dentro do sistema de saúde do Estado de Minas Gerais. A Fundação Hospitalar de Minas Gerais presta atendimento exclusivo no Sistema Único de Saúde de complexidade secundária e terciária com elevado padrão de qualidade, segurança e humanização. Ela oferece à população serviços especializados de referência em consonância com a política estadual de saúde alinhada à estratégia do governo de Minas Gerais e aos propósitos do SUS. Além de realizar pesquisas em formação de recursos humanos, participar da formulação e condução da política de gestão e qualificação hospitalar para o SUS, e incorporar e difundir modernas técnicas de gestão na área hospitalar. Muito bem. A Fundação busca excelência no atendimento prestado, tornando-se referência nacional em urgência e emergência na captação de órgãos, tecidos e para-transplantes, no atendimento à oncologia, à saúde e à atenção do idoso, nas doenças infectocontagiosas, na saúde materno-infantil, incluindo doenças raras e saúde mental, no atendimento a epidemias. Os investimentos na qualificação e valorização dos recursos humanos, melhoria das estruturas, incorporações tecnológicas e aperfeiçoamento da gestão contribuem para a qualificação da assistência, otimizando os recursos utilizados. Bem, a apresentação que a gente elaborou aqui para a FEMIG, a gente colocou as ações que mais representam a função da FEMIG dentro do sistema de saúde, porque a FEMIG tem um volume de cinco programas e 14 ações, e a gente fez um consolidado e que vamos apresentar aqui agora. Pode passar aí, Paulina, por favor. Vou acompanhar aqui também. Muito bem. A gente elaborou aqui um panorama de execução da Fonte 10 por programa no quadrimestre de janeiro a abril de 2017. Também foram colocados aqui todos os programas, os cinco programas da FEMIG, com crédito inicial, crédito autorizado, despesa empenhada e despesa realizada para o período. Fazendo um resumo de todos esses programas, o crédito inicial a gente tem aí nesse valor aqui de R$ 1 bilhão, R$ 394 milhões, a despesa empenhada foi de R$ 405 milhões no período. O realizado ficou em torno de R$ 373, totalizando um percentual realizado para o período de 24%. Como no próximo slide a gente pode colocar a situação que vários órgãos apresentaram aqui hoje. Que a FEMIG, como todos os externaram aqui, vem passando por dificuldades na área financeira, que tem provocado impactos negativos em todos os níveis de gestão. Tanto na modernização contínua das instalações e equipamentos, tanto na ampliação dos serviços tecnológicos, na aquisição, armazenamento e distribuição de materiais de consumo e na capacitação de profissionais. E, apesar de todas essas dificuldades, nós estamos conseguindo manter os níveis assistenciais, sempre buscando alternativas, quando possível, para a realização do nosso trabalho. Nesse slide que a gente pode ver que a repasse financeiro, ao longo do primeiro semestre de 2017, ele é bem variável. A gente tem elevações e quedas aí, e isso vai causando impactos negativos na nossa gestão. Mas, apesar disso, a gente tem conseguido manter os níveis de atendimento às metas físicas num patamar bem aceitável, bem satisfatório. Agora, voltando aí para um programa bem representativo da FEMIG, que é o de Assistência Hospitalar Especializada, que a gente tem várias ações aí dentro desse programa, a gente pode observar, como eu havia falado, que as metas físicas têm sendo cumpridas em quase a sua totalidade. Por exemplo, no Complexo de Saúde Mental, nós temos a meta física aí, que a gente tinha de 34.426 pacientes atendidos, atendemos no período 33.136, cumprindo 90%, 91% quase, da meta espatuada para o período. E com 24% de percentual aí de pagamento no caso financeiro. O Complexo de Reabilitação e Cuidado ao Paciente com Erroso no Idoso, também cumprimos em torno de 96% da meta física, com atendimento de 34.835 pacientes atendidos, a meta, e o executado em torno de 33.750. O Complexo de Urgência e Emergência, a gente colocou algumas características aqui, que é importante ressaltar, de algumas unidades aqui que compõem a Fundação Hospitalar. O Complexo de Urgência e Emergência, ele tem a finalidade de prestar assistência ambulatorial, hospitalar e integral aos usuários do SUS em situações de urgência e emergência, visando a recuperação da saúde, diminuição da mortalidade e redução das complicações decorrentes. Dentro desse Complexo faz parte o Hospital João XXIII, o Hospital Maria Amélia Linz, o Hospital Infantil João Paulo II, o Hospital Cristiano Machado, Unidade Ortopédica Galva Veloso. Nesse Complexo, tivemos um volume de 77.442 internações, 64.023 consultas e 350.452 exames complementares. Tínhamos a meta de 125.716 pacientes atendidos e, no período, nós atendemos 125.117 mil, atingindo um percentual de 100%. O cumprimento da meta financeira e o pago em relação ao crédito autorizado ficou em volta de 5,16%. É aquela justificativa que a gente tinha falado, das dificuldades financeiras que acabam trazendo impacto no pagamento dos fornecedores. Só voltando aqui, no Complexo de Especialidades, a gente também teve um atendimento satisfatório, um percentual físico também de 96,87% de pacientes atendidos. Foram uma pactuação de 70.778 pacientes e atendemos 68.563. Complexo Hospitais Gerais. Nós temos aí um volume de internações de 7.587 pacientes, consultas 52.825 e exames complementares 377.569. Também cumprindo uma meta de, quase batemos a meta toda do período, mas ficou em torno de 97,85%. Em relação ao Complexo MG Transplantes. O Complexo MG Transplantes, ele tem a finalidade de coordenar as atividades de transplantes no âmbito do Estado, promovendo estratégias de campanhas com o objetivo de aumentar a captação, distribuição e transplante de órgãos. Aí, no MG Transplantes, nós tivemos um pagamento financeiro de 7,92%, também reduzido, igual nos outros complexos. tivemos uma meta física de 775 órgãos captados, atingimos um percentual de 80%, com uma execução física de 626 órgãos captados. Em relação a esse percentual físico de execução, existe um projeto dentro do MG Transplantes de a gente poder otimizar esse percentual. Isso seria atingido com campanhas de conscientização, visitas aos potenciais doadores, aos hospitais potenciais doadores, cursos de capacitação para os profissionais da área de saúde envolvidos na doação, e captação de órgãos e reestruturação do sistema estadual com a implantação da organização da procura de órgãos, um sistema que ajuda a melhorar e aumentar esse percentual, no caso do MG Transplantes. Viemos também apresentando para vocês uma outra ação, que ela é bem representativa da FEMIG, que é a ação de residência médica. A ação de residência médica tem o objetivo de formar médicos especialistas em 35 programas que hoje a FEMIG possui. Ela tem o objetivo também de melhorar o atendimento, visando uma renovação constante do corpo clínico especializado, expandir o desenvolvimento do conhecimento científico com aplicabilidade no campo da assistência, aumentando a efetividade nos atendimentos oferecidos aos pacientes do Sistema Único de Saúde. Dentro dessa ação, a gente tem esse percentual de, como eu havia falado, de 430 vagas disponibilizadas para a formação dos médicos residentes, e a gente teve um executado físico no período de 440. O físico também ficou, atingimos um percentual de 161%. Essas vagas disponibilizadas de residência médica, elas não são em todas as unidades da FEMIG, não. Elas estão concentradas em Belo Horizonte, no CEPAI, no Instituto Raul Soares, no Hospital Júlia Kubitschek, Eduardo de Menezes, Alberto Cavalcante, Maternidade Odete Valadares, João XXIII, Hospital Maria Amélia Lins e Hospital Infantil Paulo II. Em Sabará, no Hospital Cristiano Machado, em Barbacena, no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena e no Hospital Regional de Barbacena, em Patos de Minas, no Hospital Regional Antônio Dias e em Juiz de Fora, no Hospital Regional de João Peneto. Por fim, a gente tem aqui uma ação que é de desenvolvimento e capacitação do servidor. Essa ação tem o objetivo de coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico administrativos necessários ao cumprimento das atribuições institucionais. Então, como eu havia falado, essa ação é para capacitar os servidores em diversas áreas do conhecimento, não só assistencial, mas também nos processos administrativos. Por quê? Consequentemente, a melhoria dos processos traz uma melhoria no atendimento aos pacientes do SUS. Nessa ação, a gente teve essa execução de 6.429 servidores capacitados, a meta era 6.429, com uma execução física de 6.107, e o percentual atingido aí dentro dessa ação de 94,99, o percentual de capacitação dos servidores. Muito bem, obrigada. Seria isso? Alguém tem alguma questão a apresentar? Alguma dúvida? Muito obrigado, Karina, pela apresentação. Obrigada. Recentemente, nós tivemos a oportunidade de participar da sabatina do novo presidente da FEMIG, aqui na casa, e ele disse claramente a situação difícil que passa a rede. Nós estamos vendo aí, em todo momento, solicitações de socorro para vários hospitais da rede FEMIG, recentemente tivemos o episódio do fechamento do Hospital Galba, ortopédico, a comissão esteve lá, participou. Mas gostei muito, porque o novo presidente, ele falou, olha, nós vamos fazer um trabalho bem claro, bem transparente, situação muito fácil, falta um recurso, e essa comissão, ela vai estar para e passo com a FEMIG, para que a gente possa encontrar algumas soluções e tentar melhorar um pouco os repassos de recursos, as parcerias público-privadas que estão sendo propostas. Enfim, eu acho que a rede vai sobreviver, e eu espero que ela possa voltar a cumprir a sua missão, tão nobre missão, que é, dentro das suas várias unidades, trazer um atendimento de qualidade ao povo, aos pacientes do SUS, ao povo de Minas Gerais. Eu vou ter que me ausentar, eu estou tendo uma reunião com o presidente da casa, mas nós já ouvimos todos os órgãos aqui representados, eu vou passar a palavra ao vice-presidente da comissão, vou passar os trabalhos ao vice-presidente da comissão, doutor Wilson, e peço desculpas por ter que me ausentar neste momento, mas ficam os meus agradecimentos a cada um de vocês, de uma maneira especial a nossa subsedetária Adriana, doutor Renato, e a cada um de vocês, a cada instituição que tão gentilmente atendeu o convite, veio prestar uns esclarecimentos, é importante, isso aí é constitucional, faz parte do processo, mas a gente vê aí a disposição, a ansiedade e também a disposição de cada membro. Eu vou passar ao doutor Wilson, para que possa continuar com os nossos trabalhos. Muito obrigado. Dando sequência, então, à nossa audiência, agora a gente passa a palavra aos deputados para as suas considerações finais, e logo depois passaremos também a palavra aos expositores. Então, com a palavra, o deputado Gelo Freire. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos e todas. Eu, em audiências públicas, principalmente se tratando dessa prestação de conta, eu gosto de ficar mais ouvindo, e acho que as intervenções são interessantes que podem ser feitas depois que os gestores façam as suas colocações. Mas, como na saúde a gente anda muito, como colocou aí o presidente, o doutor Carlos, Carlos Pimenta, e é um deputado que eu sei que anda muito também, e os outros colegas aqui dessa comissão, a gente acaba sabendo muito como está, já como está essa prestação de conta, e, por isso, a gente já chega aqui, eu acho que já preparados, sabendo a situação da saúde como está. Gente, eu gostaria de agradecer a todos vocês, os gestores que aqui tiveram presentes, colocaram de maneira muito bem clara aqui essa prestação de conta. Nós não podemos deixar de ressaltar, sim, em alguns setores aí, como foi colocado, eu lembro, em Minas, na Funed, na Escola de Saúde Pública, algumas questões de avanço, mas nós não podemos deixar de ressaltar o grande déficit com a saúde no Estado de Minas Gerais. E, como disse o deputado Carlos Pimenta, independente de questão partidária, como foi feita aí a cobrança do que essa comissão faz em relação ao governo, eu sou prova, nós tivemos, uns dias atrás, eu e o deputado Carlos Pimenta, na cidade de Nanuque, e tivemos lá com o governador, naquele momento, e fizemos essas cobranças. Eu acho que nós temos que saber separar, e eu sempre coloco aqui que, nesse momento, o partido nosso é a partir da saúde, é o partido do SUS, de defender um SUS de qualidade, de empoderar o SUS. Eu acho que, enquanto nós não reconhecermos esse sistema de saúde como o maior plano de saúde do mundo, e que cumpre o seu papel bem, mas precisa cumprir melhor, porque ele veio para isso, indiferente de condição financeira, de raça, de credo, o SUS está ali para todos, e nós vemos que, no momento que precisa, é ele que atende a todos, principalmente na questão de emergência, nós vemos todos aí procurando, batendo nas portas do SUS. Mas, como eu vim também colocar aqui, o doutor Wilson colocou tão bem, e, gente, é um dos que puxa essa luta aqui, fala, não adianta nós ficarmos batendo somente na questão financeira. Essa, eu acho, que é de conhecimento de todos, e precisa mudar e avançar. E eu acho que não tem ninguém aqui que não vai defender, que tem que, no mínimo, colocar o mínimo. Isso é indiscutível. Independente do partido que lá esteja, tem no mínimo colocar o mínimo. Assim como o cidadão comum presta o seu papel na hora de pagar os seus impostos, e faz, e tem que fazer aquilo, o Estado e todos os governos também têm que fazer aquilo. Nós já vimos também absurdos, e o deputado Carlos estava comigo no dia, de locais, foi um fato somente que nós presenciamos, porque eu reconheço que as prefeituras gastam mais do que podem, do que deveriam e do que podem gastar, é quem mais aplica, mas eu e ele presenciamos uma vez numa cidade onde se gastou 1%, 1% somente, e a gente vê o caos realmente. Mas nós temos que discutir também os serviços, como colocou o deputado Wilson aqui, investir mais em serviço novo, e isso, historicamente, todos os governos. Eu acho que nós temos que fazer o que tem dar certo, o que existe dar certo, e, por isso, eu solicitei a essa comissão que nós fizermos aqui uma audiência pública para debatermos as obras inacabadas no Estado de Minas Gerais. não existe, eu acho, uma cidade nesse Estado que não tenha obras inacabadas, duas, três ou mais, e muitas que vão, às vezes, por uma questão simplesmente de político partidária, ou é o deputado da região, ou é a liderança da região que acha que ali tem que ir a um hospital regional, que ali tem que ir a um determinado poço, que ali tem, sem estudo técnico, sem nada antes para mostrar que aquilo é necessário aí. E dói na gente ver obras e obras inacabadas, em todas as áreas, não só de saúde, mas aí você vê quanto daquele dinheiro que se tem em uma cidade, cinco obras inacabadas, não poderia ter uma terminada, e fazendo a função que ela cumpre. Então, eu acho que nós temos que também dizer que também é um erro, a questão financeira é, é um déficit imenso, e tem que se corrigir isso. A gestão também é, porque, por mais que estejamos em crise, nós também, nós vimos o hospital, por exemplo, eu fui agora à cidade de Jai Mores, visitei o hospital daquela cidade, e faço questão de perguntar, os salários estão atrasados? Não só do médico, de todos. Como está a medicação, está tendo medicação? E a gente viu, eu presenciei lá, e os funcionários, e os médicos, e os técnicos todos, me passaram, um hospital bem gerido. Está funcionando. Mesmo nessa questão do aumento de crise. E não é porque está funcionando, não precisa de ajuda, não. Precisa mais também. Precisa e precisamos também potencializar quem faz e faz bem. Mas também nós temos que ter coragem de tocar o dedo nessa ferida também. Então, essa comissão, acho que todos os colegas aqui, nós, independente de questões partidárias, a gente tem divergência, e colocamos muito aqui, às vezes, mas eu acho importante que esse discurso seja o mesmo sempre, que o nosso partido político aqui, todos, independentes aqui dos colegas, todos nós possamos pensar igual, e que seja o SUS, que seja a saúde, porque assim nós vamos avançar mais. Assim nós vamos avançar mais. O colega colocou a questão aí das resoluções, que eu concordo, concordo plenamente. E aí eu até brinquei, falei com você pessoalmente, falei, olha, aí a gente tem que ver com o porquê está acontecendo isso, porque aí também eu vou brigar pelo meu quintal. O quintal mais importante do mundo é a casa da gente, aí eu vou brigar pela minha região também. Eu até concordo quando nós direcionamos essas verbas, para onde precisa mais, que eu não sei se é o caso aí, mas nós temos que realmente aprender que nós temos que tratar os diferentes de maneiras diferentes. Então, vamos colocar mais onde tem menos, onde precisa mais. Então, eu gostaria de agradecer, fico feliz quando essa prestação de conta decorre assim com cordialidade, gente ouvindo, sem ataques de ambos os lados. Então, eu acho que foi muito válido essa audiência, que todas as outras sejam assim. E estava aqui comentando com o deputado Geraldo, seria interessante que todas as secretarias estivessem. vejam como o SUS é democrático, como a gente vem aqui, os gestores vêm, prestam conta, e seria interessante que todos, em todos os níveis, município, Estado, União, fizessem sempre essa prestação de conta, para que nós possamos avançar mais, apontar os erros, mas não simplesmente problematizar, não simplesmente problematizar. Eu costumo dizer que eu me preocupo em reuniões, que eu chego e as pessoas falam, vamos problematizar, ou colocando questões para problematizar. Nós temos que solucionar. É triste a gente ouvir, olha, a saúde está muito mal, alguém tem que fazer alguma coisa por isso, não é alguém que tem que fazer alguma coisa por isso, somos nós, nós todos que temos que fazer alguma coisa por isso. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao deputado Geraldo Pimenta. As suas considerações finais. Presidente, rapidamente, mas é só dizer que nós vamos continuar lutando pelos 12%, no mínimo, cobrando ao governo, o cumprimento dessa obrigação legal. Dizer para o colega Antônio Jorge que, muitas vezes, nós temos que fazer simplesmente uma proposta de lei e achar que vai ser aprovada sem muito debate. Acho que a gente tem que construir um consenso, não é, Antônio Jorge? Eu acho que é fundamental construir um consenso, porque essa questão de restos a pagar já vem lá de trás. É isso. O terrão do Tribunal de Contas do Estado colocou essa questão, já vem lá de trás. Então, assim, tem que ser construído um consenso aqui na casa, precisamos mobilizar as pessoas de novo às ruas para cobrar esse cumprimento legal dos 12%. E essa proposta que o Antônio Jorge apresenta a essa casa, de, no máximo, 15% de restos a pagar, eu acho que é fundamental a gente construir esse consenso aqui na casa, ir no presidente, ir nos colegas deputados, ir no governo e fazer esse debate. Nós precisamos construir isso, porque as pessoas não aguentam mais viver nas dificuldades da falta do medicamento, do CTI, da assistência na promoção da saúde, não aguentam. Então, nós vamos continuar aqui empenhados na construção de soluções para essa situação que já está cada dia crescendo. Não é isso? Acho que está todo mundo pactuado com isso aqui, está todo mundo entendendo a gravidade da situação, mas a gente tem esperança que nós vamos construir saídas para a saúde pública, porque o povo precisa do SUS, nós precisamos do SUS e nós defendemos o SUS. Obrigado. Eu vou aproveitar aqui a fala dos dois colegas e já vou fazer também as minhas considerações finais. Depois passo para o Antônio Jorge, que tem uma experiência administrativa mais ampla aqui nesta comissão. A minha experiência é mais no dia a dia, no enfrentamento das doenças, é atendendo o paciente no SUS, é ali ao lado onde a gente pode ou não estar ajudando os pacientes que procuram o sistema do SUS. E o que eu tenho visto, que apesar de todas as discussões, eu como médico, atuante ainda no SUS, como sempre fiz ao longo dos meus 20 anos, as discussões aqui, às vezes, me geram um vazio de qual vai ser a solução, qual que vai ser a melhoria para quem realmente está ali na fila do SUS, esperando um atendimento oportuno e adequado. E aí eu vou passar para vocês, o colega ali, o Jean, ele disse que não gosta de muito problematizar, e sim criar as soluções. Mas as soluções, elas começam a partir do problema. Até que hoje, nas escolas de medicina, algumas escolas estão adotando o ensino baseado em problemas. Então, é aquela forma de... O paciente, assim que chegou na instituição de saúde, a partir dali, você fazer o diagnóstico da doença e já ensinar os médicos como enfrentar aquilo, como tratar, e já fazer a parte prática ao lado da parte teórica, que isso é extremamente importante. Então, levando essa discussão aqui para a prática, para os problemas que a gente está vendo os pacientes enfrentando, a partir do problema, eu vou citar aqui alguns exemplos, que é muito frequente. E vamos ver qual a solução, é importante que o COSEMES, que o Conselho Estadual de Saúde também tenha essa percepção, os próprios representantes da Secretaria de Saúde. Eu vou citar alguns exemplos que as coisas não estão sendo fáceis para os pacientes no dia a dia. O paciente, por exemplo, que chega lá no atendimento, ou no programa de saúde da família, ou numa unidade, até mesmo uma unidade especializada, está ali consultando com um especialista, às vezes até financiado pela prefeitura, o paciente chega lá com uma queixa simples, e diz, olha, doutor, eu estou aqui com emagrecimento inesperado, não tem motivo para eu estar emagrecendo, estou com sangramento nas fezes. O médico fala, olha, você vai precisar de fazer esse exame, esse exame é essencial para mim fazer o seu diagnóstico, que é uma colonoscopia. Uma queixa frequente, isso acontece todos os dias nos atendimentos. Eu te garanto que as pessoas que estão nos assistindo aqui, centenas, milhares delas estão passando por esse problema nesse momento. Aí, eu dou para ela um pedido de colonoscopia. Primeira pergunta, Doutor, onde eu vou fazer essa colonoscopia? Agora, eu perguntaria para quem são os gestores de saúde, onde esse paciente vai fazer a colonoscopia? Porque eu, como médico que estou atendendo ele ali, eu não sei onde ele vai fazer esse exame. Mas, doutor, você está me dando um pedido aqui, que eu preciso fazer esse exame. Onde você vai me indicar para eu fazer esse exame? Parece até que a minha consulta foi ali inútil naquele momento. Porque eu tenho absoluta certeza. Eu, como médico ali naquele momento, não sei onde ele vai fazer esse exame. Ele vai sair dali, ninguém vai informar para ele onde ele vai fazer o exame. Ele vai na Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde não é o local onde se faz o diagnóstico. Vai dizer a ele, olha, eu tenho aqui uma cota, mas essa cota já ultrapassou. Eu não posso mais fazer esses exames aqui. Porque eu tenho uma cota, essa cota é dois, três exames por ano, ou um exame por mês, já passaram aqui dez, estão todos os exame já na fila. Você vai ter mais um que vai aumentar essa fila. Então, esse paciente vai conviver com aquele sangramento nas fezes, porque não é um... Está chamando a atenção para ele que ele precisa esclarecer aquilo. Mas, diante de todas as dificuldades, a verdade é que esse paciente volta para casa, continua trabalhando, e meses depois, ele é atendido num pronto-socorro, na urgência e emergência, quando o intestino obstruiu, o paciente agora tem uma doença que não é mais passível, às vezes, de cura. Aí sim, ele vai chegar ali, vai ser atendido, vai fazer uma cirurgia paliativa, e vai começar uma quimioterapia paliativa, que é infinitamente mais caro do que ter feito aquela colonoscopia há um ano atrás. E aí, para quimioterapia paliativa, esse paciente começa o tratamento em cinco, em uma semana. Chegou ali, fez a biópsia, quimioterapia paliativa, e é um procedimento que paga bem no SUS, que vale a pena fazer. Os hospitais estão aí, assim, gananciosos para poder credenciar um serviço de quimioterapia. O médico, o quimioterapeuta, também é muito bem remunerado para fazer aquela quimioterapia. Eu, como cirurgião oncológico, canso de ouvir isso nos congressos, que o cirurgião é o carpinteiro, é o pedreiro, e o quimioterapeuta é o engenheiro. Por isso que ele escolheu, e ele é bem remunerado. Mas você, que é também médico, cirurgião oncológica, você escolheu ser pedreiro, por isso que uma cirurgia oncológica, que, às vezes, é o que é fundamental para curar o câncer do paciente, o cirurgião está aqui na tabela do SUS. O cirurgião, para fazer uma cirurgia de grande porte, todo o serviço profissional, o cirurgião, o anestesista, o auxiliar, todo o serviço profissional, R$ 1.170,00, para dividir em cinco, seis. Uma cirurgia de três horas, com um acompanhamento, uma internação de seis dias, sete dias, acompanhar complicações eventuais que possam ocorrer. E é isso. Enquanto que um ciclo de quimioterapia, onde o médico pode ter 30 pacientes, ao mesmo tempo, fazendo um ciclo de quimioterapia, ele ganha R$ 1.700,00, uma quimioterapia paliativa, por ciclo, o serviço profissional e ambulatorial, é R$ 1.700,00. Então, por que hoje os pacientes, às vezes, estão sendo tratados com quimioterapia paliativa e não está sendo feito um tratamento que podia ser curativo, sem quimioterapia, em uma semana de atendimento, quando se a doença fosse diagnosticada lá, seis, sete meses, oito meses atrás. Então, as discussões, elas ocorrem sempre, mas parece que a gente aqui está em uma secretaria de saúde, realmente só discutida com pessoas que têm saúde. Então, elas não sabem o que os doentes estão passando. O temor que os pacientes estão passando lá no Hospital do SUS, com macas enfileiradas pelos corredores, familiares desesperadas. O ambiente de discutir as soluções da saúde deveria ser dentro dos hospitais, ao lado dos pacientes, dos enfermos. Eu acho que é ali que teria que ser. E aí a secretaria aqui, até a nossa comissão tem um nome bonito, Comissão de Saúde, porque só convive aqui os que têm saúde, só discute aqui, dá opiniões, soluções, relatórios, só entre os que estão com saúde. Deberia ser chamada aqui uma secretaria, doutor Jean, uma comissão de enfermidades, porque aí sim a gente ia trazer aqui as pessoas realmente que estão enfrentando a doença, que estão ali doentes, sem recursos, dependendo de centenas de pessoas para poder ampará-las. E é isso. Então, voltando àquela pergunta, onde esse paciente consegue aquela colonoscopia? Ele tem que pedir um favor a um vereador, a uns amigos, e, na maioria das vezes, até fazer empréstimos para pagar aquele exame. Isso é aquele que ainda tem coragem, talvez, de correr atrás, de não ficar sem fazer os exames, porque a maioria deles deixa de fazer os exames e só volta a procurar uma assistência médica quando a doença já se agravou. Então, a nossa, a minha preocupação, eu acho que a preocupação da Comissão de Saúde deveria ser exatamente isso, de como vamos melhorar o dia a dia de quem está dentro de um hospital do câncer. Não, ou de qualquer um hospital, porque hoje o acesso mais fácil é só através da urgência e emergência. O SAMU, que foi ali, atendeu um trauma, leva o paciente para o hospital, esse vai direto para o hospital, rápido, e tem algumas soluções imediatas, e talvez nos segundos atendimentos, pode até não ser, não ter a mesma, a sua mesma necessidade atendida, mas na primeira necessidade ali de salvar a vida, sempre foi bem atendida. Mas os outros pacientes hoje, que convivem com doenças, estes, infelizmente, nós não estamos tendo uma, até mesmo com o que o SUS financia hoje, não está sendo bem organizado. às vezes nós deixamos as decisões, as pactuações, por ser tomadas pelos gestores de saúde, por 850 gestores municipais de saúde, a pactuação, e durante o mandato a pactuação é para um município, mudou o prefeito, muda a pactuação, e aí os pacientes ficam naquele, hoje eu não posso ser mais atendido naquela referência, porque o secretário de saúde pactuou outra referência, e assim a gente vê, às vezes, alguns hospitais com serviço disponível, com cirurgião disponível, com o paciente esperando na fila, mas não pode ser tratado naquele hospital, não pode ser operado naquele hospital, que é a referência ao outro hospital, que às vezes não está tendo, tem uma demanda ainda maior, não está conseguindo atender novos pacientes, e até isso o paciente também tem que ser vítima das pactuações, eu acho que essas decisões, o Estado tem que tomar a frente, de quais serviços estão preparados, quais devem ter novos investimentos, quais estão dando resolutividade, isso, o Estado, que é o gestor da saúde principal, ele tem que ter um diagnóstico, um raio-x de quais hospitais estão dando resultados, o número de pacientes que são atendidos, o número de doenças que são tratadas, porque senão nós passamos por isso aqui, uma resolução da Secretaria de Saúde do Estado, que envia milhões para alguns municípios, com qual critério de escolha? Tem absoluta certeza que não é o critério dos pacientes que estão na fila, tem absoluta certeza que não é critério, que esse investimento aqui vai tirar alguém da fila, isso aqui vai tirar algum paciente hoje, que está esperando uma cirurgia, um exame, um tratamento, uma vaga na UTI, eu quero ver se isso aqui vai tirar algum paciente dessa fila. E isso também, eu sou testemunha, até com as nossas emendas parlamentares, que às vezes enviamos para alguns hospitais, eu fico imaginando, será que essa emenda que eu estou mandando para o hospital vai trazer algum benefício diretamente para algum paciente? Será que algum paciente vai ter o seu atendimento realizado a partir desta emenda que a gente enviou? Então, é isso que eu acho que o Estado tem que ser parceiro de saber quais hospitais, quais instituições estão dando resultados, se o investimento que está sendo feito, se realmente está chegando a quem precisa. Então, é estas as minhas considerações, eu precisaria de falar isso, porque eu tenho absoluta certeza que nos meus dias de atendimento no SUS, eu só vejo dificuldades, e fico imaginando, eu estou lá dentro da Assembleia, como médico, como deputado, será que estou podendo aqui sanar alguma dessas dificuldades que eu estou vivenciando, presenciando, a olho vivo, paciente tremendo na nossa frente aqui, para fazer um tratamento, viajando de cidade em cidade, esses dias atrás, há uma semana, um paciente de São João del Rey com câncer de estômago, até hoje não foi operado, tem mais de 60 dias já, ficou internado em São João del Rey, ficou internado em Cataguase, tentou uma vaga em Muriaé, não conseguiu, Cataguase, eu fui lá para operar ele, não tinha vaga na UTI, mesmo eu saindo de Muriaé, que é uma cidade um pouco distante, indo ali para operar o paciente pelo SUS, não consegui operar, o paciente voltou para São João del Rey, está lá fazendo quimioterapia, é isso que a gente vê, às vezes podendo fazer alguma coisa de concreto, de bom, que poderia dar um bom resultado para o paciente, não se consegue fazer, nem quando tem um médico disponível, com a estrutura, são tantas dificuldades que o paciente enfrenta, o que a gente, não podemos perder aqui a esperança de lutar, mas eu acho que é esse hoje o dia a dia, os gestores do SUS têm que voltar mais de perto a realidade dos hospitais, dos médicos e dos pacientes. Agora eu passo a palavra aqui ao deputado Antônio Jorge. Bom, eu saio com uma frustração muito grande dessa audiência, acho que ainda vou ter a oportunidade de escutar alguns dos nossos convidados, mas não acredito que a gente tenha nenhuma informação adicional que possa mudar esse cenário tão terrível, e a minha percepção de muita frustração com o estado geral das coisas, mas especialmente também com essa audiência. Eu quero me desculpar com a Poliana, e tenho certeza se preparou bastante para essa audiência, acabou não expondo os dados da SES, pela dinâmica da reunião, acabou não sendo possível, mas deixo uma contribuição grande aqui, que é o consolidado das informações. Eu vou tentar fazer uma visita ao secretário Sávio, já faço de público aqui o pedido da agenda, eu gostaria de contribuir com o consolidado, sabe, acho que existem algumas informações adicionais na formatação das colunas, que aumentaria a nossa perspectiva de análise com mais facilidade, do ponto de vista da transparência, mas o que realmente resta nesse sentimento de profunda frustração, eu acho que nós todos aqui colocamos de uma forma talvez diferenciada, mas é um tremendo sentimento de impotência. Nós fazemos parte de um poder constituído, temos um mandato popular, e, ao fim e ao cabo, mostra a fragilidade do equilíbrio entre os poderes. é porque nós estamos vivendo coisas inaugurais, eu, como parlamentar, estou aqui há três anos, mas estive na gestão durante oito anos, mas nós estamos vivendo coisas inaugurais na gestão do SUS, e estamos rapidamente transformando-as em paisagem, com uma passividade e uma acomodação muito grande. A coragem da Adriana e a exatidão, a honestidade com que ela coloca a situação das contas da saúde, sendo ela uma pessoa irresponsável pela execução, cargo de confiança do governador, mostra que está ficando absolutamente normal o descumprimento de um preceito constitucional. O direito fundamental à saúde é uma conquista da sociedade brasileira. Para que o direito seja fático, ele precisa ter as suas legislações que garantam o aspecto prestacional, os investimentos na promoção da saúde, e a Lei 141 é a lei, núcleo duro dessa perspectiva, de exigir dos governantes o cumprimento na sua ação de governo desse direito fundamental, fundamental da nossa dignidade, que é a questão do direito à saúde. E vejam o que está acontecendo. Apesar de todas as nossas aqui transparências, o governo admite que não gasta, o Ministério do Tribunal de Contas rejeita as contas, vamos acumulando restos a pagar nessa criminosa mandracaria dos 12%, mas nós vamos sair dessa reunião absolutamente sem nenhum encaminhamento objetivo, Eduardo. Essa é a questão, é muita frustração. Não resta que, por todas as manifestações, nenhuma aderência, nenhuma falta de aderência a compromissos pessoais. Mas todos que estão nessa sala têm a saúde como bandeira, histórias pessoais, suor e lágrimas. Fico feliz. Toda vez que eu vejo técnicos falando pela saúde, não conhecia a Jussara, Jussara, fiquei muito feliz com a exatidão da exposição. Mas o pano de fundo verdadeiro dessa audiência e a finalidade dela é fiscalizar o Executivo para cumprir a sua obrigação com o Preceito Constitucional e com a Lei 141. Nós estamos saindo daqui com um atestado de não cumprimento e com qual medida? Nós somos um poder constituído, presidente? Por isso que eu rogo que não é uma questão de apresentar um projetinho de lei para achar que o mundo vai mudar, mas se existe alguma coisa ao nosso alcance hoje, é essa casa do povo colocar um limite nos restos a pagar do governo. e eu falo isso sem constrangimento. Eu fui do governo passado e usou esse expediente, a minha bandeira aqui não é o governo passado ou esse governo, é a bandeira da saúde. Então, assim, eu convoco mesmo Judiciário, Cosemes, as instâncias de controle, nós fomos ao presidente do Tribunal de Contas, eu fui ao procurador-geral, nós precisamos de, deputado Jean, precisamos, deputado Geraldo Pimenta, verdadeiramente um consenso, mas nós temos que forçar esse consenso, é da nossa responsabilidade isso. É do Judiciário, é do controle social, é do Cosemes. Não é possível tolerar, nós teremos agora, mais uma vez, votação da LOA. Há uma oportunidade de colocarmos uma cunha nesse assunto, de limitar na lei orçamentária o absurdo descalabro de ter mais de 50% do orçamento esse ano e resta a pagar. Se isso está no nosso alcance e nós não fizermos, estamos nós também, Poder Legislativo e outros poderes constituídos, omisso, estamos nós também cansados da própria voz, não adianta lamentar e não ter ações objetivas. Essa está no nosso alcance. Queria, para não passar, e até para valorizar o trabalho da equipe técnica da SES, o primeiro quadro do relatório fala por si só. É o relatório quadrimestral. Muitas despesas são maiores no primeiro quadrimestre, inclusive. Mas vejam vocês, assistência farmacêutica, se tinha que ter pelo menos 30% executado, teve 11%. Eu perguntei à Adriana, ela me falou, eu continuo com a dúvida, talvez a Poliana possa falar, despesa realizada é paga ou... Nossa, então é muito pior o cenário. Esse, olha só, crédito inicial, crédito autorizado, despesa empenhada, não tem despesa liquidada e não tem efetivo pagamento. O termo aqui, despesa realizado, se é despesa paga, já mostra a péssima execução. Na vigilância, se nós nos aproximamos da sazonalidade da dengue, 2% somente do orçamento foi executado. Agora vejam, se o realizado é como determina a lei, que é somente o liquidade, se quer efetivamente pago, nós vivemos uma situação, doutor Dresch, sem precedentes. Sem precedentes, Eduardo. E por isso é que eu digo, não com bandeira política, doutor Jean, deputado Jean, longe disso, com bandeira política no sentido partidário, com bandeira política da minha militância pessoal, que é a saúde. Mas eu não vejo outro caminho, doutor Dresch, que não seja a judicialização. Os governos não priorizam a saúde. O governo federal fere de morte a nossa perspectiva orçamentária do próximo ano, com o limite de gastos da Emenda 86, 95 e 86. Nós vivemos o pior cenário desde a Constituição, em termos orçamentários, para a saúde. e no Estado, vai também nesse teapasão, e tudo virando paisagem. Eu gostaria muito que na próxima audiência a gente tivesse uma perspectiva de ações práticas e, fundamentalmente, uma ação objetiva, viu, Eduardo, que constrangesse o governo a cumprir a sua obrigação constitucional perante as sociedades. Presidente, só uma parte... Agradeço aqui as palavras do deputado Antônio Jorge e passo aqui a palavra ao deputado... Eu só queria propor, Antônio Jorge e os colegas aqui da mesa, a gente fazer uma audiência pública discutindo essa questão dos restos a pagar, sabe? E trazer o movimento social, o movimento popular, sindical, para esse debate também. Ótimo. Queria fazer, realmente, depois vou formalizar. Obrigado. Agora, então, passo aqui... Você vai voltar a falar de novo, deputado Antônio? Só gostaria de fazer umas considerações. Então, seja breve, porque ainda nós precisamos também de escutar os expositores. Vou só colocar o seguinte, senhor presidente. Eu acho que, exatamente, talvez um dos problemas, um dos, porque são tantos problemas, é que nós pensamos demais na doença, e pouco na prevenção, e pouco em outras situações que poderia evitar a doença, poderia evitar gastos. Eu sei muito bem do comprometimento, acompanho aqui, sei o trabalho que a V. Exª faz, não só como parlamentar, mas como médico. Mas uma das questões que eu sempre levantei, quando a gente questiona a questão do exame, onde vai fazer, primeiro é o seguinte, quantos exames estão sendo pedidos desnecessários? Então, acho que é imenso, mas é imenso. Quantas ressonâncias que dá normal, quantas tomografias, quantos exames laboratoriais, então, primeiro, essa questão. E aí eu acho, sim, que a função, eu, pelo menos, penso que a função nossa, como médico, e como estrutura de uma maneira em geral, primeiro, talvez o senhor já passasse por isso, do paciente chegar e falar doutor, eu vim aqui para o senhor me pedir uma tomografia. Eu já passei muitas vezes por isso. Vim aqui para o senhor me pedir uma tomografia. Ou então ligar da Secretaria de Saúde no município e falar assim, doutor, o senhor não colocou urgente, coloca urgente, senão urgente não faz. Mas o exame não é urgente, por isso que eu não coloquei. Então, assim, todo mundo vai colaborando para o ralo, para dinheiro ir embora, todo mundo vai colaborando. Aí eu acho que é função, sim, de todos, inclusive mostrar o caminho das pedras para o paciente. Eu estou te pedindo esse exame, ou que seja todo o sistema, ou o hospital, ou o assistente social, ou o próprio médico, aqui você vai conseguir ali, você vai ali, você vai ali, para ter efetividade o meu tratamento. Então, só essa colaboração que eu queria lhe dar. Parece, senhor presidente, que eu até li a matéria do tempo hoje, mas eu não li. O deputado Geraldo Menda me mostrava aqui a questão que traz aqui. em cada oito cidades, de cada dez cidades de Minas Gerais, oito, nós temos obras inacabadas do governo federal, 1.042 obras inacabadas do governo estadual, 1.335 recursos já colocados, pelo que eu entendi na matéria, e não iniciado as obras. Então, é outra questão que nós temos que tratar de maneira séria para fechar o ralo, senão a gente vai só colocando dinheiro também. Então, se nós não discutirmos tudo ao mesmo tempo, e quero reafirmar aqui, dizer que o deputado Antônio Jorge tem total razão nessa questão de restos apagados, nós temos que discutir, sim, e como coloquei, em todos e em todos os governos. Eu acho que uma das questões que, no primeiro ano do governo Fernando Pimentel, quando lá estava o secretário Fausto, e eu presenciei muito isso, como se pagou restos apagados do outro governo. E talvez aí também foi, talvez um... Ficou muitas do governo atual sem pagar, porque se pagou muitas do outro governo. Eu presenciei isso e vi para determinadas cidades saírem isso. Então, tem total razão nessa questão, nós temos que discutir isso mesmo e vejo como é boa saída, um bom início para essa discussão à audiência pública, deputado-geral. Finalizando aqui, eu só gostaria aqui de colocar alguma reflexão para o doutor Jean. É que os exames, apesar de isso ser uma segunda discussão, hoje são os profissionais de saúde, a qualidade da formação dos profissionais de saúde. Se um médico solicita um exame sem nenhuma evidência clínica, sem nenhuma indicação clínica, realmente quem está falho aí foi a formação do médico. Mas, ainda assim, nós não podemos negar o acesso aos exames aos pacientes, deixando pacientes, às vezes, com doenças se agravando, porque tem muitos pedidos de exames desnecessários. Mas eu ainda acho que o exame, ele não é totalmente desnecessário, não. Porque os exames também é para demonstrar que a pessoa não tem uma doença. Não quer dizer que aquele exame é só para encontrar as doenças. quando nós fazemos um exame, o exame da normal, isso é uma satisfação imensa, não só para o paciente, mas também pelo seu dia a dia, que ele realizou ali um exame, que ele, no momento, era importante e não detectou nenhuma doença. Eu acho que esse não foi um exame também totalmente desnecessário. Mas eu passo aqui agora a palavra ao deputado, ao nosso colega desembargador, Renato Derechi, para as suas considerações finais. É um prazer participar dessa audiência. Eu vejo que nós temos uma estrutura administrativa, pedagógica, temos aqui a FUNDEP, a FEMIG, a Escola de Saúde Pública, eu fui aluno também da escola, hoje faço parte do corpo docente também, e eu acho que é uma estrutura, se nós aplicarmos tecnicamente na saúde, podemos melhorar a saúde, sim. Eu queria que acabasse com a judicialização, porque ela seria desnecessária. Mas se nós não temos investimento na saúde, a judicialização vai crescer. Então, espero que esse quadro possa ser revertido com a participação da Assembleia e que todos tenham consciência disso. Obrigado a todos. Agradeço imensamente aqui ao Renato Derechi, que todos vocês conhecem. Nós, da Comissão de Saúde, já tivemos diversas oportunidades de realizar aqui discussões importantíssimas nessa casa, principalmente sobre a judicialização da medicina, que hoje é um gargalo muito grande dentro da saúde e que consomem um recurso importantíssimo, recursos que poderiam, às vezes, ser recolocados realmente em tratamento de pacientes. Eu gostaria aqui de saudar o nosso prefeito Zé Maria, de Rosário da Limeira, região da Zona da Mata, e o vereador Vanderlei. Agradeço aqui a presença nesta comissão e gostaríamos que vocês participassem sempre conosco aqui na Assembleia, trazendo da cidade as angústias que vocês convivem no dia a dia. E passo aqui a palavra Adriana Ramos, que é a subsecretária de Inovação e Logística da Secretaria de Saúde do Estado. Eu gostaria aqui de fazer alguns esclarecimentos, até que o Eduardo colocou. Inicialmente, Eduardo, você citou aí a resolução 5841, de 10 de agosto de 2017, de recursos que foram alocados em determinadas entidades ou municípios. Isso aqui são recursos oriundos de emenda. Só para eu poder fazer esse esclarecimento aqui, que isso aqui não é dinheiro ordinário da SES, isso aqui são todos recursos de emenda. Como o próprio doutor Wilson já colocou, que às vezes pode até ser que as emendas não sejam efetivas, existe essa dúvida aí. Acho que a gente pode avançar, a gente tem um diálogo com alguns deputados, alguns deputados nos procuram, querendo saber o portfólio, onde existe a maior demanda. Mas, enfim, eu acho que é um processo que isso a gente pode aprimorar e é um processo de conscientização também. A segunda coisa que você colocou aí, que eu gostaria de esclarecer, que é a questão que você disse que o secretário, em determinada reunião, colocou que é fácil contingenciar na saúde. O que acontece, de fato, é que nós temos um orçamento já que eu nem poderia trazer de forma diferente para essa Assembleia, porque foi aprovado por essa Assembleia com déficit já. Então, é público, não adianta, a nossa forma de trabalhar, tanto minha quanto a do secretário, sabe que eu tenho muito apreço, é transparente, não tem, acho que a gente não tem que colocar aí obstáculos na informação, esse é o nosso objetivo. E o que foi colocado, que é uma leitura nossa da secretaria, é que nas outras pastas, exemplo, da educação, da segurança, os maiores valores, o significativo, é o pagamento do salário. Então, fica mais fácil o cumprimento na saúde, na educação, com o cumprimento da folha da educação. Fica mais fácil o cumprimento na segurança, com o cumprimento da folha da segurança. Agora, na saúde, como os salários não impactam tanto, o impacto é grande, mas não tanto, para o governo, fica mais fácil contingenciar ali, onde estão os maiores investimentos, onde estão as maiores aquisições. Foi isso. Isso é uma leitura nossa, mas não é em nenhum momento que o secretário queira, não é uma decisão nossa, que é mais fácil contingenciar na saúde. Não é. Isso é apenas uma leitura. Outra questão que eu acho importante, para finalizar aqui, é a gente fazer uma reflexão desse apontamento aqui, dos restos a pagar. Isso não é uma inovação, dessa gestão, já vem de longa data, essas questões, como eu já coloquei inicialmente. O nosso governo assumiu, só dentro da saúde, de R$ 1,5 bilhão a R$ 1,7 bilhão de restos a pagar, que não tinham lastro financeiro. Então, a minha maior preocupação, é uma pena que o deputado Antônio Jorge não esteja aqui ainda, não é o valor, se passaram 10%, se passaram 5%, 15%, 20%, 30%, a minha maior preocupação não é essa. A preocupação é se existe um lastro financeiro para poder comportar esse compromisso. O que a gente vem observando aí é que desde 2012, 13, 14, 15, não tinha esse lastro financeiro. Desse governo agora, eu acho que em 2015, quando o Pimentel entrou, isso deveria ter sido visto. onde está o lastro financeiro desse 1,7 bilhão? Só dentro da saúde. Eu não fiz o detalhamento aí nas outras áreas. Então, eu acho que é uma avaliação aí, não me preocupa muito essa questão do percentual, do que vai, desde que fique comprovado que existe aí essa possibilidade de arcar com esses compromissos. gostaria mais uma vez aqui de agradecer a oportunidade, a oportunidade de estar nessa casa, que é uma casa aberta, e acho que nós estamos buscando aqui os mesmos objetivos, batalhando pela saúde, pelas entregas, por uma qualidade melhor dos serviços prestados à população. E toda, eu acho muito importante, deputado, a questão, sim, da discussão dos restos a pagar, vamos enfrentar, vamos enfrentar essas questões que nos são colocadas de forma aberta, de forma transparente. Na Secretaria de Saúde, nós estamos aqui à disposição. Todos vocês conhecem, o secretário sabe também, a forma que ele se porta, com muita transparência, com muita honestidade. E eu quero, mais uma vez aqui, agradecer a oportunidade de colocar a Secretaria de Saúde à disposição dessa casa. Adriana, agradeço imensamente aqui a sua participação, uma participação corajosa e transparente, e até mesmo porque esses restos a pagar, existem algumas obras que foram iniciadas no passado e que realmente, no curso da obra, identificou que aquela obra não teria uma assistência, uma finalidade, não estaria fazendo cobertura de uma demanda. e isso foi o que ocorreu. Por exemplo, foram construídas aqui em Minas Gerais 75 unidades de pronto-atendimento, financiamento do governo federal. 52 ficaram prontas, mas estão fechadas ainda. Aí o fato é que foram construídas sem ter feito um planejamento inicial, qual demanda, qual assistência, qual o vazio de cobertura para a criação de uma UPA daqui. e hoje ter um financiamento de um milhão e meio, dois milhões mensais, sendo que não tem ali um vazio assistencial para a existência daquela UPA. Então, o melhor é interromper, às vezes, alguma dessas obras. E isso aí também, tenho certeza, que impactou nesses restos a pagar, que foi acumulando. Em Leopoldina mesmo, vizinho lá, a cidade onde eu moro, que é Murié, iniciou uma ampliação do pronto-socorro, uma obra com custo de dois milhões, três milhões, e que o próprio hospital, hoje, ele é contra que faça aquela ampliação, que o pronto-socorro dele já, o que já existe, já é capaz de dar a cobertura necessária. Então, ele está pensando em reestruturar, fazer daquilo uma outra finalidade, ampliar, por exemplo, o serviço de hemodiálise. Então, está lá a obra parada. E é claro que ela não pode ser concluída como pronto-socorro. Agora, ela serve melhor como ampliação do serviço de hemodiálise. Só que aí tem que mudar todo o planejamento do trabalho para justificar novos investimentos. Então, está ali. Uma obra iniciada, um financiamento importante, mas que, infelizmente, hoje não está servindo a nada. E foi consumido o recurso ali, e esse recurso hoje está aqui, nos restos a pagar. Então, existem ainda muitas divergências, muito que ser aprofundado nessas discussões. Eu pergunto aqui dos expositores se alguém mais quer fazer o uso da palavra. Então, com a palavra... Eduardo Luiz da Silva, presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Minas Gerais. Só, deputado Wilson, duas ponderações. Uma em relação à fala da Adriana, em relação, não para criar a celeia, de forma alguma, Adriana, que eu fiz a citação de uma fala do secretário em Cib, mas no sentido de nós entendermos que, neste momento, ainda não temos a saúde como prioridade. e precisamos, sim, ter a saúde como prioridade, porque, quando nós contingenciamos na saúde, a gente está contingenciando o direito ao acesso à saúde e direito à vida. Então, não para criar nenhuma celeia, mas, simplesmente, para trazer à luz e colocar no contexto da minha fala, que eu falava no sentido de que nós precisamos voltar a ter a saúde como prioridade. Segundo ponto, doutor Wilson, quando o senhor coloque, aí eu vou me permitir discordar que é papel do Estado de determinar as políticas de saúde. Os regramentos do SUS, eles impõem que as políticas de saúde, elas são construídas tripartite, a partir do Ministério, Estado e municípios, a partir de um consenso. E, nesse diapasão, eu coloquei muito claramente que nós precisamos voltar a discutir as políticas de saúde nesse Estado, para que nós possamos, a duas mãos aqui no Estado, que é César e Cosemes, voltar a reunir os grupos condutores da urgência, da Rede Segonha, da Comissão Hospitalar, que eu citei, que estamos construindo agora, e vamos apresentar uma política hospitalar, e tentar pactuar na CIB, tentar pactuar na CIB, para que nós possamos ter, não a verticalização da saúde, mas que nós possamos, olhando para os territórios de Minas, pelas necessidades, e aí, quando o senhor diz qual o hospital que está cumprindo o seu papel, é nesse sentido de olhar para esses hospitais, olhar para essas regiões, olhar para a atenção primária, olhar para a vigilância em saúde, para a assistência farmacêutica, para que nós possamos voltar a discutir as redes de atenção à saúde no Estado de Minas Gerais, e não ficarmos apagando incêndio, como estamos fazendo há muito tempo, quando a gente determina esse ou aquele hospital para receber essa ou aquela verba, porque eles estão em vias de fechar. Então, precisamos, necessariamente, voltar a discutir política de saúde no Estado de Minas Gerais. Concluindo aqui, Eduardo, quando eu disse que o Estado tem que assumir algum papel específico, por exemplo, em alguns serviços de alta complexidade, por exemplo, a oncologia. A oncologia, eu acho que é um, tem que ser, o Estado definir quais hospitais realmente estão preparados e quais regiões estão realmente tendo a cobertura necessária. E outros, por exemplo, a neurocirurgia, que é uma cirurgia de alta complexidade, porque o que a gente presencia lá no dia a dia é que tem pacientes, às vezes, internados em um hospital e com uma vaga com neurocirurgião, por exemplo, a 100 quilômetros dali e esse paciente só pode ir para uma outra cidade que é juiz de fora, que é 200 quilômetros, que ainda nem tem a vaga. Então, são alguns serviços de alta complexidade, é claro que a saúde, ela tem caminhado tripartite, município, estado, e os secretários, isso é óbvio, mas alguns serviços, hoje, que está dentro de um gargalo e que os pacientes estão tendo dificuldades de ter acesso, que isso seja um pouquinho mais amplo e não possa ser uma decisão exclusivamente de cada gestor de saúde, que são 850 gestores de saúde. Às vezes, muitos, quando assumem a Secretaria de Saúde, eles não têm experiência de fluxo de pacientes, pacientes, às vezes, que estão em tratamentos de anos. Então, a minha preocupação é essa, é com algumas áreas dentro da alta complexidade, nem todas. O restante, eu acho que caminha bem. Eu acho que essa é a minha percepção. Só para contribuir, e não para criar nenhum, nós temos na dentro das comissões, nós temos uma comissão que discute unicamente a oncologia. Uma comissão SESC-Ozemes, que, inclusive, se reuniu ontem para discutir alguns assuntos. É muito importante dizer que a alta complexidade, ela não é pactuada por município, ela é pactuada por região de saúde. Então, quem decide é a região de saúde. É, mas o que a gente vê no dia a dia é que, às vezes, essas decisões são muito politizadas. Eu acho que é esse que é o viés na saúde hoje. É, por isso. E que não é fácil de... Por isso que a comissão é importante para discutir esses vieses, discutir tecnicamente, aparando todos os... retirando todos os vieses, principalmente o político, e discutir tecnicamente qual serviço, qual vai prestar mais... é um atendimento de maior qualidade, maior eficiência para o usuário. Então, isso... Aí nós concordamos nesse ponto de vista. Então, muito obrigado a todos que participaram. Agradeço imensamente a todos aqui que participaram dessa audiência. Eu tenho certeza que isso aqui será um passo inicial para que novas audiências ocorram, e trazendo aí personagens que também possam atuar e que sejam... Penso que os hospitais, os provedores dos hospitais também têm que participar aqui dessas audiências, porque, às vezes, nós trazemos para cá os representantes da Secretaria de Saúde, do Conselho, e os provedores dos hospitais, os diretores dos hospitais não estão aqui participando. Então, eu penso que essa foi uma falha da comissão, também de não colocar essas pessoas participando dessas audiências aqui na Assembleia. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente e convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.